Muito bem, estamos ao vivo aqui na nossa live especial de profissionais de marketing político. Então, me apresentando brevemente, eu sou o Marcelo Vitorino, sou professor de marketing político e consultor de marketing político também. Faço campanha eleitoral, trabalho com instituições, com governos. Criei um curso de MBA junto ao IDP, que é um instituto educacional de bastante prestígio e tenho minhas redes sociais, onde eu sempre estou publicando conteúdo sobre comunicação e marketing político, minha lista de transmissão, mas hoje o assunto é diferente. Hoje eu resolvi trazer profissionais para falar um pouquinho das suas carreiras e como é que eles... Espera aí, deixa eu... Tem gente aqui me ligando, deixa eu já desligar esse negócio aqui, como é que eu boto no mute? Eu não quero ninguém me incomodando hoje. Deixa eu já colocar aqui no... na conexão. Só um segundo. Cadê? É sempre assim, né? Toda vez que eu quero fazer uma live, a gente liga, a internet cai. É sempre com emoção. Muito bem. Mas vamos prosseguir aqui. Estou vendo que já tem comentários. Alexandre já está dando boa noite. DNA Impressos. Gustavo Kennedy. Hélio Gustavo. E a audiência vai chegando. Olavo Paulino. Boa noite. Estou dando uma olhada aqui em todo mundo que está entrando online. Já estamos perto de 70 pessoas. Eu tenho que divulgar também. Deixa eu pegar aqui, divulgar no meu Instagram. Aqui, a live é live mesmo. Minha live não é gravada, não. Bem aqui, ó. Já vamos colocar. Adicionar story. Pronto. Estamos online aqui. Muito bem. Já com link para live. Inclusive, já que eu estou divulgando... Está aqui, ó. O meu está bem aqui. Eu gostaria de já pedir essa gentileza a todos os colegas que estão assistindo. E por quê? Boa parte das vezes eu recebo perguntas sobre carreira e como profissionais poderiam fazer para alcançar bons espaços. Isso acontece com uma certa frequência. E aí eu vi que é mais do que a hora da gente falar a respeito com pessoas que cresceram nas suas carreiras. Essa é a primeira live que eu faço com convidados para falar de carreira, mas eu devo fazer outras. Então, se você foi meu aluno do MBA ou meu aluno no Guia do Marte Político ou no Imersão Eleições, pode ser que eu lhe chame para você falar aqui numa próxima. Porque eu acho importante também dar visibilidade para o trabalho de vocês e para fazer aí um compartilhamento de como vocês conseguem crescer na carreira. Porque muitas vezes eu estou falando de carreira com alunos e eles viram para mim e falam assim Ah, professor, mas para você é fácil porque você é o Marcelo Vitorino. E a questão é que o que veio primeiro, né? Eu não me tornei o Marcelo Vitorino da noite para o dia. Eu também passei por um processo de transformação e evolução na carreira. Eu recebi oportunidades, eu aproveitei oportunidades, eu estudei porque na época a gente não tinha nem MBAs, não tinha esses cursos como nós temos hoje. Eu fico até muito feliz que boa parte dos cursos que tem de marketing político no mercado ou são de alunos que nós formamos ou de pessoas que trabalharam com a gente em algum momento. Então, isso... E eu fico muito contente com isso porque a gente vê que é um mercado que a gente ajuda a formar e esse mercado depois se retroalimenta. Coisas que quando eu comecei não tinha. Eu passei muito apertado para poder aprender a minha atividade. Então, eu fico muito feliz que agora não só nós podemos oferecer como nossos alunos também oferecem. Então, muitas vezes eu vejo um evento de marketing político, eu vou olhar quem é que está palestrando, sei lá, metade ou mais da metade passou por um dos nossos cursos. Isso é muito bacana. Deixa eu continuar aqui. Deixa eu ver só antes da gente começar. Estou vendo quem mais entrou. A Francis entrou. Tiago Borges. A Francis trabalhou com a gente. Tiago Borges. O Edson Panis. O Edson acho que foi meu aluno no MBA. Eu acho. Nilson Hachezume. O Edson Hachezume, aluno nosso de... Eu acho que ele fez quase todos os cursos. Ele só não fez mais que a Noeli. Eu acho que a Noeli fez todas. Todos, viu, Nilson? Você? Eu acho que faltou em algum. Aí tem um monte aqui. Muito mais gente entrando. Bom, está tudo certo. O João Henrique também foi nosso aluno do MBA. Está por aqui. Para prestigiar os nossos colegas. Pessoal de todos os lugares. A Tainara, a Watson, a Clarice. Clarice também. Eu já conheço o nome. Aí o João me falou que é o Edson. Foi sim, do Mato Grosso do Sul. É isso aí. Muito bem. Deixa eu aqui achar. Eu vou convidar. Deixa eu pegar aqui minhas coisas direitinho. Que a Natália me falou. Que ela tinha me deixado aqui os... Ah, sim. Muito bem. Os nossos slides de hoje. Que é basicamente para falar sobre o impulsionamento da sua carreira política. A gente fala muito sobre o impulsionamento de conteúdos. Que tem a ver mais com o impulsionamento em redes sociais. E hoje a gente vai falar sobre o impulsionamento na carreira política. Me apresentei aqui rapidamente. Vou me apresentar novamente. Porque agora que o pessoal entrou. Então eu sou o Marcelo Vitorino. Sou professor de marketing. Tenho mais de 20 anos de experiência em campanha eleitoral. Já fiz campanha para todo mundo em todo preço, em todo lugar. Eu brinco às vezes com meus alunos que... Eu só não trabalhei como garoto de programa em Bangkok. O resto eu fiz de tudo para todo mundo em todo preço. Ainda, né? Vai que pode chegar o dia que eu também trabalho em Bangkok. Ainda não sei. Aí muitas vezes você faz uma campanha ou outra. E você fica marcado por trabalhar com determinado profissional. Então quando eu fiz a campanha, por exemplo, do Marcelo Crivella para prefeito do Rio de Janeiro. Em 2016. Durante um bom tempo acharam que eu fazia a campanha só do Crivella ou alguma coisa parecida. Aí esses dias eu fiz um happy hour em Brasília. Aí eu fiz questão de convidar Marcelo Crivella e Jorge Viana. Os dois já foram senadores. Jorge Viana pelo Acre. E da esquerda. O Crivella sentado. Eu até botei a composição em invertir. Eu botei o Crivella sentado à minha esquerda e o Jorge sentado à direita. E foi um papo bastante divertido, inclusive. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. E aí eu preciso trazer os nossos convidados. Os convidados são Marcos Ferreira, Mariana Bonjor e Christian Jalce. Eu vou trazê-los aqui para falar com vocês. Então eu não vou nem fazer a apresentação deles porque eu gostaria que eles se apresentassem primeiro. Então vocês fiquem tranquilos. Antes de eu chamar eles, eu preciso falar como é que vai ser a live de hoje. Ok? Então, deixa eu voltar aqui para mim. A live de hoje é da seguinte forma. Eu separei algumas perguntas para os nossos três convidados. Eu vou fazer a pergunta. Eu vou jogar os três na tela simultaneamente. Claro, mas eles são ordeiros. Já foram meus alunos do MBA. Sabem se comportar direitinho. Então eles vão falar um pouco da carreira deles. E eu gostaria que vocês prestassem muita atenção no que eles têm a dizer. E vou explicar porquê antes de chamá-los. A Mariana, ela estava dividida entre dois mundos. Entre o direito e o marketing. E aí ela foi para o MBA para clarear melhor a paixão dela política. Ela vai falar com vocês. Depois do MBA, ela montou a consultoria dela. Então ela tem uma experiência. Ela já fez campanha. Trabalhamos juntos, inclusive, numa campanha para deputado federal. Que foi bem sucedida lá no Mato Grosso. Ela pode falar mais disso. Mas ela pode falar dos passos para abrir a própria consultoria. O Marcos Ferreira foi aluno também. Fez campanha. E ele tem uma outra experiência. O Marcos está como secretário de comunicação de uma prefeitura. Então ele vai para um outro caminho. Que é o caminho da nomeação. E isso é bem interessante. E, de um outro lado, eu tenho o Christian. Que trabalha, também fez campanhas eleitorais. E eu vi que o Christian tem uma habilidade ímpar para campanhas, como campanhas da ordem, dos advogados. O que é um segmento muito interessante para quem faz comunicação política. Você tem uma eleição que é estadual, praticamente, a cada três anos. Então é diferente das eleições que a gente passa, que são eleições a cada dois anos. Eles têm uma eleição a cada três. Então, por exemplo, no ano que vem, você vai ter uma eleição da ordem, praticamente, concomitante com a eleição municipal. Vai ser um negócio que vai faltar gente para isso. Tá bom? Então, prestem muita atenção no que os três têm a dizer. Eu vou chamar aqui, primeiro, as moças, né? Para se apresentar melhor. Então, eu vou chamar aqui a Mariana Bonju. Mariana, você está me ouvindo? Ouvindo, Marcelo. Você me vê e me ouve? Perfeitamente. Então, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal. Bom, muito boa noite. Especialmente ao Vitorino. Agradeço muito participar hoje dessa live. E boa noite a todos vocês que estão nos ouvindo nessa noite. Bom, como o Vitorino falou, minha formação é jurídica. Eu sou advogada. Mas sempre tive um pezinho na comunicação. Minha segunda opção de curso era jornalismo. Mas decidi seguir no direito pela minha família. É uma família de juristas. E trabalhando, trabalhei primeiro no Senado e depois na Câmara, sempre na assessoria jurídica. Eu observei a necessidade de profissionais na comunicação. Eu tinha muita dificuldade dentro dos gabinetes que eu trabalhei. E vi uma oportunidade. Eu falei, por que não estudar e também ajudar nessa área da comunicação? E foi aí que eu me surpreendi. Eu entrei para ajudar especificamente um deputado que eu trabalhava. Que eu achava que ele fazia um trabalho excepcional. Mas não dava publicidade a esse trabalho. Então, as pessoas não sabiam. Eu falei, vou ajudá-lo. E eu que fui ajudada. Porque eu consegui encontrar o meu propósito. Encontrei minha paixão. Unindo um pouco da comunicação e da política. E me encontrei. Principalmente no MBA. Que me deu grandes oportunidades. Conheci o Vitorino. Com quem tive o prazer de fazer a campanha. De um deputado federal do meu estado, do Mato Grosso. E foi incrível. Porque eu consegui colocar em prática um pouco da teoria que eu aprendi no MBA. E em diversos cursos que eu tenho feito ao longo desses anos na comunicação. E eu acho que esse foi o grande diferencial. Eu colocar em prática mesmo tudo que eu aprendi. Porque uma coisa é você fazer o seu planejamento. Ver bonitinho ali na teoria. Ainda mais na hora da campanha. Que acontece mil e uma coisas. E assim que a gente aprende. Então, hoje eu também tenho. Paralelamente eu advogo. Não abandonei o direito. Mas é também um diferencial. Porque eu faço essa análise prévia. Nas comunicações dos clientes. Eu tomo muito cuidado. Para que não haja nenhuma eventual judicialização no futuro. Porque as pessoas contratam advogado quando já tem o problema. Então, a gente toma cuidado. Além de fazer todo o planejamento, estratégia. Na comunicação, eu também olho todos os pontos. Para evitar mesmo eventuais problemas jurídicos. Muito bem. Então, vamos chamar o Christian agora. Para ele falar um pouquinho. Christian, você está aí? Estou aqui. Estão me ouvindo? Perfeitamente. Perfeito. Boa noite, pessoal. Para você se apresentar melhor para o pessoal. Legal. Boa noite, pessoal. Eu sou o Christian. Antes de mais nada, quero agradecer a você, Vitorina, pelo convite. É uma honra estar aqui. Boa noite a todos os colegas. O Mari e o Marcos aqui. Todo mundo que está nos assistindo. Bem, minha história é um pouquinho mais antiga. Eu sou um pouquinho mais velho. Por incrível que pareça, antes da comunicação, eu comecei na engenharia de computação. Porque a tecnologia sempre foi uma paixão para mim. Só que comecei lá em 1999. Já tem um pouquinho de tempo. E a tecnologia não é igual hoje. Com inteligência artificial. A tecnologia era um pouquinho diferente. Mas sempre fui apaixonado por tecnologia até hoje. Só que numa mente criativa, você se encaixar em engenharia, não foi muito bem. Eu tive algumas dificuldades ali. Mas tive grandes ensinamentos. E aí, automaticamente, eu migrei. E cursei a faculdade de publicidade e propaganda. Me formei alguns anos depois. E aí, a partir daí, eu me encontrei na comunicação, no marketing. E aí, fui na faculdade. Fui desenvolvendo outros cursos de comunicação, de brain, de neurolinguística, fotografia. Eu fui me formando e tentando fazer uma carreira, um conhecimento em T. Tendo um background bem grande, bem amplo. Óbvio que dentro da comunicação. E depois, agora, eu estou me aprofundando. Por isso que em T. Você tem um grande background e depois você vai se aprofundando. E aí, após a faculdade de propaganda, de marketing. Eu abri minha agência muitos anos atrás, alguns bons anos atrás. E eu tentei buscar um foco um pouquinho diferente de agência. Foi aí onde eu me especializei um pouco mais em branding, em design. Mas o design com aquele viés cognitivo. E aí, tive a felicidade de, logo no início, conseguir uma conta de Peugeot. Onde eu dava um suporte à assessoria de imprensa da Peugeot nos lançamentos. Enfim, depois teve um outro viés do turismo. E aí, no turismo, onde eu preparava materiais de turismo para livros de candidatura. Onde a gente traz, onde os estados ou conventions bureau buscavam grandes eventos internacionais para o Brasil. Eu comecei a colocar um pezinho um pouco na política. Não na campanha, mas no ambiente político. Porque tem muita coisa ali por trás. E aí, no decorrer desse tempo, desse momento, eu comecei a entrar e fui convidado em 2009. Para um advogado ao qual eu prestava um serviço. Ele me chamou. Christian, eu vou participar de um pleito junto com uma equipe. E nós não temos ninguém aqui para desenhar a nossa campanha, fazer. Eu falei, nossa, sem experiência em campanhas políticas. E é óbvio, a gente é movido a desafios. Na hora, os olhos brilharam. Eu falei, claro, vamos lá para dentro. Foi aí que foi a minha primeira campanha política. Foi em OAB, em 2009. Foi quando eu dei o meu primeiro passo dentro da política. Foi aí que começou. E ali, na realidade, a campanha foi em 2009, mas nós começamos em 2008. Foi Nelson Fabiano, o candidato na época. E eu fui muito feliz naquela campanha. Por quê? Independente de qualquer coisa, nós tínhamos um candidato. O candidato era um candidato da política. Ele já tinha sido deputado. Então, eu aprendi muito. Eu fui naquela campanha com uma grande esponja. Deixa eu absorver o máximo de informação e entender. E é naquele momento, em 2009, foi isso. Só para vocês terem uma ideia, o Vitorino comentou da campanha de OAB. É uma campanha que aí depois eu acho que entro em mais detalhes. É mais para me apresentar. Eu acabo falando muito. Mas aí, em 2009, eu fiz a campanha. 12, 15, 18 e 21. E ano que vem tem mais uma. E por aí vai. E aí, eu acabei me aprofundando e me especializando. Onde minha viradinha de chave também na questão política foi com o MBA. Onde eu foco hoje, eu posso dizer que 99% do meu trabalho é dentro da política. Tem aí muita história, muitos pontos aí que eu posso colocar. Mas eu acho que tem espaço, né, professora? Com certeza. Agora, você vê. O Christian se autodenunciou, né? Você vê. Ele começou bem lá atrás. E aí, é uma... Você vê como já é uma trajetória que vem. Primeiro, do design. Para depois ir para a comunicação. E depois ir para a estratégia. Então, você vê. A Mariana, ela começa no direito. O Christian começa também com o direito, mas de outra forma. No desenvolvimento. E aí, tem o nosso último convidado de hoje. Mas não menos importante. Calma, Marcos. O Marcos, ele tem... Ele é mineiro. Então, a gente tem que tratar ele de um jeito diferente. Ele é lá da terra da Natália também. Bom, o Marcos vai se apresentar. Você está me ouvindo, Marcos? Está aí? Estou te ouvindo. Boa noite, Vitorino, Mariana, Christian. E todos os participantes aí da nossa live. Muito bem. Então, eu vou abrir para você se apresentar devidamente à audiência. E depois eu vou começar as perguntas para todos, ok? Obrigado mais uma vez pelo convite, Vitorino. E ouvindo toda a trajetória de todos aí. Acho que a minha se difere um pouco até pela minha vontade desde criança. de ser prefeito da minha cidade. E aí, eu fui me interessando por política e querendo saber mais sobre isso. Sempre líder de sala na escola. Participava de campanha política na rua. Distribuindo santinho. Balançando bandeira. Pedindo foto. Caminhando com vereador. Prefeito. Desde novo, sem entender muito esse universo político aí. Mas gostava daquela farra, né? Subi no palanque. Na época, tinha showmício. Participar disso. Minha família não é política. Ninguém nunca gostou de se envolver ativamente em política. Mas eu me envolvi. Tenho um deputado na minha cidade. Eu sou de João Molevade, Minas Gerais. Foi seis vezes deputado. Presidente do Tribunal de Contas. Que é o Mauri Torres. E que eu considero como um orientador. Um conselheiro nessa caminhada. E aí eu descobri o curso de administração pública na Federal de Lavras. E me inscrevi no curso porque eu queria fazer gestão. E também queria estar ligado à política. Então, esse curso se encaixou muito bem. Fiz a faculdade. Participei de movimento estudantil. Fui presidente do centro acadêmico. Representante nos conselhos superiores da universidade. Conheci mais três amigos que viraram irmãos. E montamos uma sociedade. Que é o Arilton, o Rodrigo Cobra e o Júlio Marques. Desde o início do curso, caminhamos juntos. Inclusive, fomos oposição um do outro durante a política universitária. Mas, no final, nós vimos que nossos objetivos eram os mesmos. Fizemos campanha juntos, na época também. E fundamos uma empresa. Hoje chamada... Era Novos Governos. Depois, mudamos o nome para Smart Eleitoral. E deixamos a empresa constituída. Mas, cada um seguindo o seu rumo ali. Fazendo suas... Cumprindo seus objetivos. Eu me formei. E fui participar da campanha do prefeito de Blumenau, Santa Catarina. Napoleão Bernardes. Mas, participei de campanhas em Minas também. Mas, essa, para mim, foi um marco. Onde eu participei ali, junto com o coordenador da campanha. Uma campanha reeleição. Fiz amizade com ele na RAPS. Eu sou membro da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade. Que tem em São Paulo. E fui para lá, conheci várias nuances de uma campanha eleitoral. Eu conheci aquilo de fazer na rua, né? Lá na ponta. E, dessa vez, eu estava na parte mais estratégica de coordenação. Então, eu pude ali ver o outro lado. O que acontece? Em termos de administração, financeiro, gestão de pessoas. E foi uma campanha exitosa. Ganhamos. Foi para o segundo turno. Ganhamos no primeiro, no segundo. E, no segundo momento, ele me convidou para fazer parte da sua gestão. Em 2017, isso. E eu também estava no programa Vetor Brasil. Que é um programa de trainee para órgãos públicos. Que eu queria trabalhar nessa área. E fui para a Secretaria de Gestão. E foi outra experiência fantástica que eu tive. Porque eu participei da campanha. Dali, da elaboração de propostas. Do marketing. Dos desafios que você tem. De atender os anseios dos eleitores no seu plano de governo. E depois eu fui para a gestão. Que é quando você executa aquilo que você promete. Então, fui assessor do comitê gestor. Trabalhei diretamente com o secretário de gestão. Que concentrava todos os projetos estratégicos de Blumenau. Fiquei ali dois anos. Um ano e meio. 2017 e até os primeiros meses de 2018. Quando nós, eu e meus três sócios nos reunimos. Falamos, precisamos dedicar à empresa. E aí, tivemos o olhar de atuar na parte de gestão. Onde eu visitei 30 municípios em Minas. Divulgando boas práticas de gestão. E depois a gente falou. Temos uma demanda política. Estava chegando a campanha eleitoral de 2018. E pessoas estavam buscando profissionais para trabalhar na alteração de campanha. Que hoje é um desafio você ter profissionais que entendem. Ter uma visão de uma campanha como um todo. E aí, eu e o meu sócio, Júlio Pereira. Junto com o Arildo e o Rodrigo. Fomos conversar com o Vinícius Poit. Candidato a deputado federal em São Paulo. Primeiro mandato. Ele estava forte nas redes sociais. Mas ele não sabia como pôr a campanha na rua. E já era junho. Então, fomos para São Paulo. E ele me pediu para ser o coordenador geral dessa campanha. Um milhão e meio de orçamento. Foi um resultado fantástico. 207 mil votos em 2018. E mais aprendizado. Dificuldade que nós passamos nessa campanha. Que me fez aprender muito. Ter um outro olhar para a campanha eleitoral. E depois, em 2019, eu fui convidado para assumir assessoria. Do deputado Sérgio Vitor. Também era do Partido Novo. Na Assembleia em São Paulo. Deputado estadual. Primeiro mandato. E aí, eu aceitei o desafio. Dois anos de mandato. Ele pediu para eu assumir a chefia de gabinete. Então, fiquei dois anos. Nos últimos dois anos do mandato. Como chefe de gabinete. E, no fim, coordenei a campanha dele. Teve uma votação. 12 mil votos a mais do que sua primeira eleição. E fiquei quatro anos na Assembleia. Mas eu estava querendo novas experiências. Então, encerrei por ali. Assessoria. Esse apoio que eu dei. Sou muito grato a todo aprendizado que eu tive de quatro anos na Assembleia. Em 2020, também. Eu participei de algumas campanhas eleitorais. Era pandemia. Então, mais experiências que a gente desconhece. Cada campanha é peculiar. Mas, em 2020, com pandemia, foi bem diferente. E, agora, no final do ano passado, fui procurado por alguns candidatos. A Conselho Estadual. O Vitorino falou sobre a OAB. Além disso, esse ano tem campanhas do CREA. Que é o Conselho de Engenharia. Conselho Estadual de Engenharia. Então, tem eleição deles em novembro. Fui procurado por alguns candidatos. E, também, conheci a prefeita Elisa. Aqui de Uberaba, onde eu moro hoje. E ela me passou o desafio e o convite para ser secretário de comunicação da sua gestão. Então, aceitei. É uma prefeita exemplo. Líder. Tem muita dificuldade. Ela ganhou um modelo. Muita gente acompanhou a eleição do Zemo dela. Foi semelhante. Ganhou de políticos tradicionais aqui da cidade. Tem uma oposição muito forte. Muitos boatos. Tem um desafio por ser mulher. Tem um machismo muito forte aqui também. Mas, a gente está vivencendo desafio a cada dia. E, como uma boa estratégia, a gente consegue avançar. Baseada em pesquisa, qualitativa, quantitativa. Enfim, esse é um resumo um pouco da minha trajetória. Agradeço, mais uma vez, o convite, Vitorino. Aos amigos que eu fiz aí no MBA. Durante essa trajetória, eu não falei, mas busquei me especializar. Onde eu fiz o MBA. E fiquei conhecendo o Vitorino mais de perto. Foi uma experiência maravilhosa. Porque foi um aprendizado bem prático. Nada teórico, você vai para a sala, você fica viajar, não. Ali foi bem prático mesmo. E espero poder colaborar com toda a turma que está nos assistindo. Muito bem. Então, deu para notar que o perfil de cada um de vocês é bem diferente. As origens são muito diferentes. Os destinos são muito diferentes. Daís, é inegável. Então, o único lugar que vocês se cruzaram foi lá no MBA. Um de Minas, o outro do litoral paulista, a Mariana do Mato Grosso. Eu sou paulistano radicado em Brasília. Então, o único lugar para a gente se encontrar teria que ser na terra que não tem esquinas do nosso país. Que Brasília. Bom, eu tenho algumas perguntas aqui. Como é que vocês estão vendo o desafio que vocês devem enfrentar nos próximos meses, vamos dizer assim, anos, para a atividade de cada um? Então, Mariana como consultora. O Christian também consultor, mas já num campo mais da operação. E o Marcos na condução de comunicação para a política pública. Como é que vocês veem os próximos desafios de vocês? Vou aproveitar que eu comecei na primeira. Vou engatar aqui. Bom, aproveitando até um... Ontem eu fiz um post de uma coisa que aconteceu. Um dos desafios, eu acho, eu como mulher, desde que eu optei por abrir uma empresa de consultoria e assessoria política, eu sofro, assim, não quero me colocar como vítima, mas eu tenho percebido um certo preconceito por eu ser uma mulher. E estando, né, na política, tendo essa paixão e foi um... Eu abordei esse tema ontem nas minhas redes sociais, porque eu recebi uma mensagem muito bonita de uma pessoa me parabenizando e falando que eu estou fazendo ela também a ter coragem e vontade a estudar comunicação e entrar na política. Então, eu quis compartilhar isso, porque por alguns meses eu repensei e pensei em ficar só na advocacia, porque um colega de profissão me falou que seria mais fácil a minha vida como advogada, porque na comunicação política eu não ganharia, não teria credibilidade, né, como mulher. Seria difícil eu ganhar espaço, principalmente no meu estado, né, que é Mato Grosso. Mas isso, assim, me balançou, confesso, pensei, repensei, mas uns meses pensando, eu falei, não, é isso que eu amo, é isso que eu gosto, é o que eu sinto que eu posso ajudar a transformar de alguma forma, né, o que eu acredito, eu acho que a gente tem que tentar fazer o mundo da forma que a gente quer que ele seja. Então, se eu quero bons políticos, representantes chegando, né, eu quero ajudar a eleger, quero contribuir de alguma forma. Então, não é fácil, assim, mulheres que estão aqui na live, vocês vão passar por isso, mas pode ter certeza que vocês vão encontrar, como eu tenho encontrado pessoas que não vão olhar para, né, para o seu gênero, né, vão olhar para a sua experiência, para a sua competência. Então, eu vejo que eu tenho conseguido vencer algumas coisas apresentando o meu trabalho, né, dando, mostrando mesmo, e tem coisa que a gente só mostra na prática ali, no dia a dia. Mas, com, mas sei que não é fácil. E também, inclusive, ontem o Christian me mandou uma mensagem linda, me encorajando, falando que a juventude é a minha maior qualidade. Mas é uma forma, eu vejo também um certo preconceito por eu ser uma pessoa jovem, né, carinha de nova. As pessoas olham, nossa, mas quantos anos você tem? 18? Eu não, gente, eu tenho 27. E há quase 10 eu trabalho com política, desde que eu fiz 18 anos, assim, no meu primeiro semestre de faculdade, eu já fui contratada por um senador. E desde então eu não saí da política, eu fiquei no Congresso Nacional, desde 2014 até ano passado, que eu voltei para a minha cidade para abrir a consultoria. Então, é complicado, assim, essas duas características, a minha jovialidade por eu ser mulher, eu sinto, né, que prejudicam um pouco. Mas, pode ter certeza, assim, falo para vocês jovens, ainda inexperientes, ou você mulher, gente, não desista, vocês vão encontrar pessoas realmente, sabe, que queiram trabalhar com você, que valorizem a sua experiência, a competência, o seu esforço. E é isso, assim, né, tentando dar espaço um pouco para os meus colegas. Resumidamente, assim, o teu maior desafio, talvez, nos próximos meses vai ser enfrentar o preconceito, um é o preconceito de gênero, e o outro é o preconceito pelo fato de você ser uma profissional relativamente jovem. Perfeitamente. Resumindo isso, né. Aí eu tenho até a considerar quem está na live, isso que a Mariana falou, eu acho que é muito comum. Eu não tenho essa, eu não tenho essa vivência de ter sofrido preconceito nem pela idade e nem por gênero, mas eu vejo acontecer. Eu vejo acontecer com a Fabiana, que é minha esposa. Eu vejo acontecer com a Natália, que é minha sócia. Então, muitas vezes, vocês não sabem quantas, a gente foi fazer uma reunião, sei lá, eu e Natália, com alguém, e a pessoa falou, ah, Natália, ela está aqui porque é sua esposa, né, Natália nunca foi minha esposa, sempre foi minha sócia. Mas é colocar ela como um papel de ter, ela está ali para ser minha acompanhante, vamos dizer assim. É uma forma de diminuir a importância do profissional. Pelo menos eu sempre vi isso. E foram inúmeras as vezes, inclusive, agora a Fabiana que trabalha com a gente também, em que a profissional tem que conversar ou com o político ou com alguém do comando, e a pessoa não quer conversar, não, deixa que eu falo com o Vitorino. O que é muito desrespeitoso. É extremamente desrespeitoso. Então, assim, mas essa é uma coisa que se a gente não for batendo, isso não vai mudar. Então, a gente já fez seminário só para expor profissionais mulheres. Nessa live aqui eu fiz questão de convidar também, porque as mulheres, primeiro que a competência não tem gênero, dedicação não tem gênero. Agora, se a gente não forçar, esse meio vai continuar sendo um meio machista. Políticos são machistas, é um meio predominantemente machista. Nas juventudes partidárias, é bom que se diga, a maioria são homens, porque o partido não começa grande machista. Lá na juventude partidária, você tem oito rapazes para cada moça. Aí, quando eles vão atingindo uma maturidade política, tem muito mais homens do que mulheres na política. E os partidos não fazem nada para mudar isso. Eles depois dão lá, ah, não, vai ter aqui o fulano mulher. E pronto, e relega. Mas isso tinha que ter começado lá na juventude. Porque aí você começa com as pessoas entrando e depois elas se desenvolvem. Senão fica difícil também. Aí muita mulher não quer ir para a política. Eu sei porque eu já fui de juventude partidária. O Marcos, você já foi, Marcos, de juventude partidária? Sim. Eu não vou nem perguntar para vocês dois, porque o Christian e a Mariana nunca foram. O Marcos, tadinho, o Marcos é um pervertido, né? Você vê desde criança ele gostava de política. Ele tem que ser estudado. A gente tem que levar ele para uma terapia. Acompanhar a sessão da Câmara Municipal, ver TV Senado, TV Assembleia. Meus amigos vendo desenho e eu não conhecia nenhum personagem. É, não. Aí você fala do Sarney, ele fala, ô, Sarney eu sei, pô. O Sarney, esse daí, ele contava a piada do Sarney. O Sarney, o último bichinho que ele pegou é uma tartaruga e não pega mais, porque elas morrem cedo e tal. Então, assim, o Marcos tem esse negócio de ser pervertido. Então, ele gosta da política. Então, quando você vai para a juventude partidária, você não vê mulheres. E aí elas não querem entrar também porque só tem homem. Então, e isso prejudica. Eu estou falando que isso daí é a essência desse preconceito, Mariana, que você e outras mulheres sofrem. Pela política ser na sua base masculina, na hora que isso sobe de patamar, só tem homem. Olha as deputadas eleitas. A maior parte ou é filha, ou é esposa, ou é irmã, ou é mãe de político. Boa parte. Pode reparar. Então, apesar da gente também estar entrando com mulheres na política, isso leva um tempo. Bom, eu vou... Ah, só como sugestão para todas as mulheres. O melhor jeito de se quebrar o preconceito é por meio da exposição da capacidade do conhecimento de vocês. Então, é produzindo conteúdo, publicando, é fazendo um e-book bacana. Se em algum momento vocês precisarem, e é horrível isso que eu vou dizer, mas se em algum momento vocês precisarem do apoio de profissionais homens, chamem. Então, assim, se a Mariana fizer um e-book e ela me pedir, eu escrevo um prefácio para ela, para divulgar, para dar o respaldo necessário, até que essa história mude, porque ela vai mudar. Eu tenho certeza que isso vai mudar. Mas o início é o pior. E aí cabe, aí, eu falei para as mulheres, agora aos profissionais homens. Cabe aos profissionais homens ajudar neste momento de, vamos dizer assim, equiparação. Depois não precisa mais. Depois, na hora que elas pegaram, largaram o freio, não tem mais quem segura. Você queria falar, Marco? Aí você já aproveita e já... Sim, pegando... ...dificuldade. Pegando o carona que você falou, Marcelo, eu acredito muito que esse cenário vai mudar, e vejo a Mariana como inspiração, com dois exemplos. O primeiro é que quando, na nossa turma do MBA, no IDP, que você idealizou e nós fizemos no ano passado, a maioria das alunas eram mulheres. Ou seja, grande interesse. O segundo ponto é analisando o time que trabalha comigo aqui na Secretaria de Comunicação. Um time de alta competência, jornalistas super profissionais, e a maioria é mulheres. Grande parte são mulheres. Então, eu vejo que esse cenário vai mudar. E por quê? Porque, como você disse, a competência não tem gênero, e ela está crescendo a cada dia. E nessa linha, falando de desafio, vendo o meu maior desafio, pensando tanto como secretário de comunicação, como coordenador de campanha política, que eu tenho foco muito na operação das campanhas, é contratação de mão de obra. Mão de obra não está fácil de achar em nenhum local. E por quê? Ah, mas tem design, tem videomake, precisa de pessoas com olhar político. Para o que eu vou destacar naquele discurso, como é que eu vou criar esse card, essa arte, o que eu vou destacar aqui nessa imagem, e ter pessoas para trabalhar em gestão de pessoas que vai ter na rua, e pensar estrategicamente, administrativo financeiro, advogado eleitoral. Esse aí você tem escritórios bem conceituados, pessoas que entendem. Mas o gargalo mesmo, assim, em 2020, no ano passado, o tanto de pessoas que vieram para me falar, eu preciso de um coordenador de campanha. Por que um coordenador? E, assim, por que é difícil? É a pessoa que entende política, entende gestão, entende de gente, precisa muito disso. E é muito difícil achar pessoas profissionais com esse olhar. Então, assim, vocês que estão nos assistindo e querem, têm vontade, gostam dessa área, invistam, façam capacitação, porque tem mercado. Pensa, nós são 5 mil municípios, né? Ano que vem, fazendo uma conta rápida aí. Se cada um tiver... Ano que vem são 400 mil candidatos. Olha, sim. E todos eles vão precisar de profissional. É, e aí você tem... Você pode fazer um recorte, Marcos, das cidades... Pega só as 300 cidades, vai? As 300 maiores, vamos dizer assim. Você está falando de uma cidade com mais de 100 mil habitantes. Essas 300 cidades vão ter, no mínimo, quatro campanhas cada uma. Você está falando de 1.200 campanhas de cidades que têm necessidade. Quando a gente fala assim, me arruma 10 profissionais para coordenar a campanha. Você tem 10 para indicar? Então, assim... Em 2020, ano passado, eu e o Cristo eram um assim, Não, me cobre lá. Não, vai lá, não. Mas vai você, não. Porque aqui a minha agenda já está apertada. Marcos, marca com antecedência. Eu falei, com antecedência, o pessoal está me ligando hoje. Era essa briga. Foi. É dificílimo. É coordenador. Agora você está passando pela fase que também é muito difícil. Você está aí na comunicação de uma gestão. Sim. Como é que é arrumar profissional para comunicação de uma gestão? Porque aí você tem uma turma que você pode nomear. Você tem que lidar com o concursado. Às vezes você vai ter que arrumar uma agência. E eu sei muito bem dos salários que são pagos pela iniciativa. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Um pouquinho disso para a gente. Sim. Aqui eu estava com duas vagas. E tem uma ainda aberta. Uma, assim, são cargos comissionados. Mas eu precisava contratar um jornalista e um designer. Eu dei sorte porque aqui tem boas faculdades que tem o curso de jornalismo. Que é a Uniub. Então você tem um vasto número de profissionais. Só que você tem muitas boas empresas aqui que pagam mais do que a prefeitura. Ou seja, os bons jornalistas estão empregados. E aí nós conseguimos achar um perfil mais novo. Que é uma pessoa que tem vontade. E eu acredito, Vitorino, que às vezes você não precisa ter gente com experiência. Se você tem gente com vontade, a pessoa vai aprender. E ainda falta dois anos para se for trabalhar em campanha. A pessoa está com experiência. E design é difícil porque muitos trabalham como freelancer. E tem seus negócios pessoais. Eu preciso dele presencial. Ele quer trabalhar home office porque ele tem outros jovens para cuidar. E a dinâmica de prefeitura é assim. A gente programou a comunicação. Chega na hora do almoço, você tem que mudar. Porque aconteceu alguma coisa. A estratégia mudou. O foco é outro. E aí você tem que construir aquilo ali para mandar para a gráfica rápido. Enfim. Na prefeitura você tem os desafios. E o salário você é encheçado. Então, assim, até eu, Christian e outros alunos do MBA, nós fundamos uma associação que chama Alcateia Política. E a gente tem essa missão de compartilhar a experiência e buscar profissionais para um ajudar o outro. Porque quem está no setor público e quem está atuando no setor privado, nesse ramo, tanto de comunicação governamental como comunicação política, é um desafio achar pessoas. Pode falar, Christian. Depois eu complemento. Até pegando esse gancho na mão de obra, que acaba sendo um grande desafio, eu venho até aqui com um aspecto que foi, para mim, uma grande virada da chavinha. Porque eu vim do mercado corporativo. Você veio do mercado corporativo. Muitas pessoas vêm do mercado corporativo, que tem aquele ponto, eleições a cada dois anos. Hoje eu já tenho a questão de eleições e a questão dos mandatos. Então, eu não sei se, de repente, a falta de mão de obra vem também das pessoas conseguirem virar essa chavinha. De ela poder se dedicar à política, a estudar, a ir atrás, a correr. Porque, para mim, foi um grande desafio virar essa chavinha. E o MBA foi essa virada de chavinha para mim. Por uma série de aspectos. Quando eu consegui me preparar profundamente no aspecto político, na comunicação política, o mercado abriu. E, como o Marcos falou, você já falou inúmeras vezes, tem mercado de sobra. Então, cadê os profissionais? Então, cadê os profissionais? E hoje eu também preciso contratar várias pessoas. E, muitas vezes, no período eleitoral, é um pega para capar. Um fica tirando da campanha do outro ainda. Então, tem um superinflacionamento em alguns momentos. Mas essa virada de chavinha, eu acredito que nessa live aqui também é um dos pontos que eu coloquei. Essa virada de chavinha que fez muito sentido para mim. E, de repente, se puder ajudar aqui algumas pessoas a ajudar a virar essa chavinha, eu acho que também o mercado vai dar uma melhorada. Mas vão ter opções. Eu vou até avisar que todo mundo está assistindo. Olha, depois que eu terminar essa rodada de perguntas aqui, eu vou fazer mais algumas perguntinhas. É coisa rápida. Até porque, você vê, é uma pergunta só. O Christian nem responde. Eu ainda vou dar espaço para o Christian responder a mesma pergunta. Uma pergunta leva um certo tempo. Mas é porque eu prefiro fazer isso. Juntar profissionais com experiências diferentes. E depois das perguntas, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar que a gente responde. É só direcionar para quem é a pergunta. Só para fechar aí essa fala do Marcos. Então, Marcos, você considera que o teu maior desafio nos próximos meses e anos é encontrar equipe, é encontrar gente para poder tocar as oportunidades que aparecem. É isso? Isso. Principalmente redator político. Nossa. Se você me perguntar assim, se você perguntar assim, dentre os vários cargos que tem aí, vários profissionais, o pessoal que está nos assistindo, você fala assim, eu quero entrar, mas para onde que eu vou? Redator político é muito escasso. Você vai falar que... Vamos falar que eu combinei com o Marcos. Mas, assim, tem um negócio. A gente está preparando um curso de formação para redação política. por causa deste problema que você falou aí. A gente também não encontra redator. Eu faço, em média, entre oito e nove campanhas por ano. Eu só faço isso. Tanto é, às vezes, as pessoas me perguntam, Vitorino, quem são os seus concorrentes? Eu falo, não tenho concorrente. Porque eu só faço oito a nove. O mercado é gigantesco. Ou seja, eu não disputo campanha com ninguém. Eu não vou fazer mais do que oito, nove campanhas porque eu não aguento. E para fazer oito ou nove campanhas, eu não consigo arrumar redator para todas. E aí tem muita campanha que eu acabo virando redator. Porque não dá. E, às vezes, quando é uma campanha grande, tem televisão. E aí, você vai ver. Eu estou escrevendo para tudo. Então, Marcos, muito obrigado pelo seu gancho. Para eu já falar que vai ter o curso de formação. Então, eu estou cobrando isso da Fabiana. Fabiana está aqui do meu lado. Aí, eu estou viajando. Eu estou em umas férias aqui, entendeu? Por isso que eu estou aqui em um hotel. Mas, quando eu voltar, a Fabiana vai dar um gás nisso para deixar pronto esse curso de redação política. Porque precisa. Escrever para política não é escrever para veículo de comunicação. Não é... Cara, você tem que... Redação política. Você tem que saber escrever em nome de outra pessoa. Você tem que saber entender bastante de arquétipo cultural. Porque você escreve de redação política para um público. Então, você tem que entender arquétipo cultural. Você tem que ter muita empatia para se colocar no local... Na razão de quem está tendo acesso àquele conteúdo. Porque uma fala sua fora de contexto vira uma crise. E aí, você pode fazer alguém perder um mandato por uma fala. Assim, olha a responsabilidade. Ou perder uma campanha por um termo. Porque você, às vezes, é de uma região. Você desconhece que naquela outra região que você está indo trabalhar aquilo é um problema. Vi de Aécio, quando chamou a Dilma de Leviana, num debate lá na Globo. Aquilo virou um puta de um problema. Porque no Nordeste tinha outra conotação. Em São Paulo, no Rio, aquilo não dava nada. Então, o trabalho do redator político é muito complexo. Ele tem que saber escrever texto com oralidade. Porque uma coisa é escrever texto para artigo. Outra coisa é escrever para quem vai falar numa tribuna, numa rádio, num palanque. Tudo isso é diferente. Então, quando o Marx fala que redator político é, de fato, talvez o nosso maior gargalo, ele tem razão. Porque é muito específico. Ah, mas eu sou jornalista. Cara, ser jornalista não é ser redator político. Você pode ser jornalista, estudar redação política, e aí sim ser um redator político. Jornalista não é redator político. Jornalista é jornalista. É igual você falar que publicitário é redator publicitário. Também não é. Então, aí o Cristian está rindo porque ele já passou por esse momento aí de vida. Então, assim, não é. Então, a gente vai fazer um curso de formação disso. Você pode ficar tranquilo, Marcos. E eu não só vou fazer um curso de formação, como a gente vai fazer um banco de talentos com prova e certificação para redator político. Então, você fique tranquilo porque não vai ser um curso como, por exemplo, o que você acessa no Guia do Marketing Político. No Guia do Marketing Político, ele é ótimo para preparar pessoas para a campanha. Muita gente pega para dar treinamento pessoal de equipe, de agência e tal. Mas o Guia do Marketing Político não tem processo de certificação. Você assiste. Este curso de redação política vai ter processo de certificação. A pessoa não vai ser certificada se não fazer certificação. Então, você vai ficar feliz. Eu acho que ainda deve... Quando você acha que dá? Junho? Junho? Então, aí, ó. Tem um compromisso feito numa live em que a Fabiana Vitorina me respondeu. Que em junho. Ok? É só a pessoa ficar registrada. Hoje é... Junho barra julho. Junho barra julho de 2023. Ela já meteu um barra aqui. Cris, vamos lá. Vamos lá. Mantendo a questão do... Do desafio. Do desafio. Acho que é inegável a questão da mão de obra, como o Marcos falou. Até quando ele comentou de Alcatéia, é um dos principais pontos que a gente debate. E esse foi um dos grandes pontos. A questão que a Mariana comentou da mulher, realmente, eu sou homem e eu notei e já vi ao meu lado. A gente tenta combater isso e dando apoio, não deixando alguns machismos acontecerem. Mas, para dar uma pluralidade ali, eu coloco ali. Quando você consegue ainda a mão de obra qualificada, tem ainda um ponto entre ser paramilitante e de profissional. quando a pessoa coloca... Você contrata, tem uma capacidade, mas ele vem ali com a questão do militante. E ele separar isso é fundamental. E eu falo para todo mundo ali. Hoje, se você pegar nas minhas redes sociais, foi um cuidado que eu sempre tive. Você não vai ver se eu votei no Lula, no Bolsonaro, na Simone Tebbit. Você não vai ver se eu votei num prefeito, no vereador. É óbvio que, em alguns momentos, você tem um amigo, uma família, de alguma coisa, mas é muito pontual. Mas, hoje, você não coloca isso. No meu, as pessoas só sabem que eu não votei de nenhum. No meu, eles sabem. É óbvio. Aí, tem outros pontos que é a questão da democracia. Ao mesmo tempo que é um desafio, é um desafio todos nós que trabalhamos com política entender que somos um agente de transformação e da manutenção da democracia. isso foi muito debatido até no MBA. Nós temos uma parcela ali de influência em como o Brasil está sendo conduzido e caminhado. Nós estamos ajudando alguém entrar na linha do poder. Então, nós temos essa responsabilidade. Mas, essa questão do militante e profissional, eu vejo também como um grande desafio. Porque, às vezes, eu vejo, nossa, esse profissional é muito bom, mas, caramba, ele está se posicionando a todo instante como que eu vou colocar ele numa campanha que ele bateu o tempo todo em alguém que nós temos que trabalhar ali, nós estamos trabalhando. Eu coloco esse. Tem N outros, mas eu acho que da mão de obra e o militante profissional versus o profissional acaba sendo um ponto importante ali também. Muito bem. Eu também concordo. Eu concordo com os três pontos de desafio. Você vê que não está faltando. realmente você arrumar mais profissional do que militante é mais difícil, mas isso tem um motivo, Christian. Porque muitos profissionais não olharam para a política enquanto oportunidade de trabalho. Então, acaba vindo da militância política e aí eles tentando se ambientar acabam indo procurar profissionalização. Ou seja, eles não eram profissionais e depois foram para a política. Eles vieram da política e depois foram para a profissionalização. É por isso que você passa por esse problema e eu também passo muitas vezes. Então, eu tenho muita dificuldade não só do profissional já ter esse posicionado de forma contrária como do cliente não querer um profissional de outra, vamos dizer assim, com outra ideologia. E eu faço campanha para os dois lados, para os três até. Se me contatar para o liberal eu faço também. Então, eu já tive cliente conservador e aí o redator não era conservador. Isso foi um problema. eu já tive cliente progressista, aí o designer era conservador. Isso foi um problema. Então, assim, já aconteceu. E designer e redator são peças que são difíceis, sabe, de você trabalhar com ideologia muito diferente. Outra coisa é quando você vai contratar um editor de vídeo. É mais fácil. agora, designer e redator. Porque ele bota um pouco das impressões de vida dele. Então, é diferente. Eu estou vendo aqui até que o nosso parceiro lá de Portugal, o Arnaldo Costeira, está assistindo. O Arnaldo, eu acabei de voltar de forma de dizer, eu estava, sei lá, há um mês atrás, eu fui convidado para dar aula lá na Universidade de Lisboa e na Universidade de Coimbra pelo Arnaldo, que a gente está começando a trabalhar a expansão do mercado para Portugal também. O pessoal fala, pô, Vitorino, você fez bastante aqui pelo marketing político, porque você expandiu. Então, preciso contar uma coisa. Eu estou querendo expandir agora para a Europa. Então, é por isso que eu estava em Portugal, porque eu quero expandir esse mercado para os profissionais brasileiros, também para lá e fazer o caminho contrário. Trazer gente de Portugal também para o Brasil, porque, cara, você tem um universo, como aqui já foi falado, falta profissional, temos problema com ideologia, temos ainda um preconceito em relação às mulheres, então, quanto mais gente, melhor. Então, eu acho que isso já deixa bem claro aqui. Vamos para a minha segunda pergunta, que você vê que eu só fiz uma. Eu estou falando, vou ter que fazer várias lives dessa. essa é uma live que eu sempre tive vontade de fazer. E aí, agora vocês vão ficar tudo com o ego lá em cima. Eu sempre tive vontade de fazer porque eu vejo muita gente no mercado que às vezes tem uma postura muito proativa nas redes sociais ganhando espaço e eu conheço o bastidor. Diferente de muita gente que acaba não sabendo quem é quem, eu conheço a origem, eu sei o que fez, eu sei o que fez no verão passado, no inverno, no inferno. Então, e eu acabo vendo que bons profissionais às vezes não têm o espaço. Até porque vocês estão fazendo outras coisas. O Marcos está lá cuidando de secretaria. O Christian está se virando em 50 porque não arruma profissional também. a Mariana está tendo que decolar sozinha dentro do ambiente. E aí vocês não têm o espaço devido. Eu atesto qualquer um dos três profissionais que estão aqui. Todos. Todos os três eu sei que são bons do que fazem. Então, se você está assistindo esse negócio, já saiba que nessa live não tem mais ou menos. E você não viu nenhum desses três em palco ainda. Essa que é a coisa. Por isso que eu vou fazer essas lives para trazer gente boa para vocês saberem quem é. Você não viu esses três em palco. O Marcos eu já vi trabalhar em campanha, a Mariana também e o Christian também. O Marcos, inclusive, eu convidei ele para ser professor assistente do próximo MBA. O Marcos é professor assistente da próxima turma de MBA. A Mariana, eu estou desenvolvendo com ela o marketing jurídico, o guia do marketing jurídico. Eu estou em falta com ela, mas essa semana quando eu voltar para o Brasil eu resolvo. O Christian, eu estou querendo montar um negócio com ele só de campanha de ordem. Então, assim, eu estou trazendo para vocês aqui no meu canal gente que eu confio. E vocês, pelo amor de Deus, vocês não quebrem esse negócio não, porque eu gravei aqui e falei que eu confio. Vocês não me lascam fazendo um serviço meia boca não. Pelo amor de Deus. Porque Jesus... Não, eu já dei tanto palco para palhaços, velho, que agora assim, se vocês fizerem, se vocês zoarem, eu vou atrás de vocês, estou avisando. meu pai me ensinou muito, tem a questão que a gente tem que valorizar nosso nome, Vitorino, isso aí eu carrego de casa. Enfim, com certeza. Tem uma pergunta aqui para vocês, sim. Bom, vocês já me disseram quais são os maiores desafios. E eu compreendi aí como é a diferença. O que vocês consideram, então, que vai ser o futuro para vocês? Então, eu vou repassar na mesma ordem, Mariana, primeiro, Marcos e Christian. O que você vê, Mariana, como futuro para você e para a sua carreira? Bom, eu acho, Vitorino, que eu penso bem alto. Eu tenho, eu nunca escondi isso. O Vitorino é minha maior referência no marketing político. A maioria das coisas que eu aprendi foi com ele. a gente teve uma troca muito boa conseguir, a gente trabalhou junto na campanha. Então, assim, eu me imagino futuramente em nível Vitorino. Quero, sim, estar à frente de cursos ajudando na formação de profissionais na área, incentivando o profissionalismo na comunicação política. Quem sabe, também, criando projetos para incentivar, a gente falando aqui, da dificuldade, do machismo, incentivar as mulheres na política, não só no profissional, mas também, por que não, candidatas, a gente pensar num projeto para alavancar isso. E também, me vejo firmar na minha consultoria, conseguir, de alguma forma, ajudar na comunicação de pessoas realmente comprometidas para serem eleitas e a gente, indiretamente, contribuir, de alguma forma, com o cenário político brasileiro. então, isso que eu vejo uma imagem do Vitorino, eu vou seguindo. Eu fico muito feliz de poder inspirar você, Mariana, porque eu acho que você está jovem, tem conhecimento, vem de um bom padrão moral, eu acho isso muito bacana, sabe já separar o joio do trigo, já tem uma experiência de campanha, tem uma experiência de gabinete, já passou por dificuldade, então, eu fico muito feliz que você queira seguir esse caminho. E a gente está aqui para apoiar. No que precisar, a gente vai dar suporte. Marcos? Vitorino, em 2018, quando eu estava, eu participei da campanha do prefeito Napoleão e depois da gestão, né, e a partir dali eu sempre tive a dúvida de que lado ir, né, formei administração pública, participei de campanha política e não dá para você escolher todos os caminhos, tem que escolher um, ou eu vou para a área técnica ou eu vou para a área política e política e comunicação também e sempre tendo essa dúvida. E até eu converso muito com pessoas que têm trajetória na área, um deles está até nos assistindo aqui, comentou, é o Márcio Passos, da área do marketing político na minha região, o senhor bem experiente, me deu a oportunidade de ser colunista social no jornal, eu ia para as festas tirar foto e publicar no jornal, enfim, mas eu sempre tive essa dúvida, ou ir para o caminho técnico da administração pública, da gestão, ou ir para a comunicação política e eu fui conversando com esses amigos, conselheiros, pessoas com experiência na área e eu optei por essa área da comunicação e da política. não é uma área fácil e eu me vejo cada vez mais fazendo network para que lá na frente eu não perca oportunidades. E aí eu vejo muitos comentários aqui de pessoas que têm habilidade, mas estão buscando oportunidade e o network é muito importante para isso. E no futuro eu me vejo com mais experiência nesse campo da comunicação, da estratégia e da operação de campanhas eleitorais e também atuando na comunicação governamental e eu tenho vontade e fiquei muito feliz e grato pelo convite de ser professor no MBA que você idealizou no IDP em Brasília, que eu tenho vontade de ir para a academia mais para o futuro. e lá mais para a frente ainda voltar naquele sonho lá de infância de ser prefeito da minha cidade de 80 mil habitantes. Marcos, menino, não faça isso. Marcos, nós somos, pelo amor de Deus, nós fornecemos, nós não consumimos. Ele está criando, ele está treinando as pessoas para ter quem contratar na campanha dele. Não, Marcos, se quiser eu faço, eu faço tua campanha de graça, esse é o problema. mas olha, para o que você vai fazer? Tem que aprender muito bem. Você está indo tão bem. Bom, que bom, mas eu fico feliz que você pensa na área acadêmica porque faltam, eu tenho certeza que vocês estão vendo os professores dessa segunda turno do MBA e vocês estão pensando em fazer de novo, porque eu já tenho vários alunos que falam, pô, Vitor, não dá só para assistir as aulas dos novos professores? Eu ia pedir, Vitorino, para você dar acesso a algumas aulas para a gente. Eu acho justo. Eu segurei meu dedo. Tem um grande senador. Tem aula com um senador que foi líder, Romero Juca, a experiência que esse cara tem. Assim, eu estou imaginando como vai ser esse MBA. Não, e o convite para ele foi engraçadíssimo. Eu falei, Romero, eu preciso ceder a aula. Ele falou, mas você quer que eu ensine o quê? Processo legislativo? Eu falei, não, Romero. Processo legislativo, qual que é o que ensina? Eu quero que você ensine como contornar o processo legislativo. Não é bem por aí, mas você vê, a gente trouxe o Bruno Scartosone também, que faz par agora com a Fernanda Cornels. A Fabiana vai falar de redação política. Eu estou vendo qual vai ser o redator político que eu quero fazer uma... Eu não fechei ainda quem vai ser o professor de redação para programa eleitoral, mas eu vou ter uma disciplina disso. É que é difícil você convencer os caras a darem aula, porque eles são artistas. Tem um debate também, né? Estou levando, já mandei limousine, champanhe, toalhas brancas, entendeu? Mas vai dar jeito, vocês fiquem tranquilos. Eu convenci o Renato Monteira a dar aula. Renato Monteiro, não sei se vocês vão lembrar, daquela campanha do... Foi a campanha do Marconi Perillo contra o Iris Rezende em que foi utilizado o Nerso da Capitinga com a panelinha. Cara, aquele negócio foi fenomenal, que o Iris Rezende perdeu uma eleição para o Nerso da Capitinga. O marqueteiro era o Renato Monteiro. O Renato Monteiro, eu não sei como, mas ele não usa drogas. Mas parece que, sei lá, ele é tão louco e é tão criativo que parece que usa, mas não usa nada. É impressionante. Eu acho que estava no DNA dele. E eu convenci ele a dar aula. Eu estou gastando todos os meus, vamos dizer assim, meus vales amizades, sabe? O Romero convenci, a Ilana convenci a dar aula de novo. Vocês tiveram aula com a Ilana. Excelente. A Ilana ajuda. A Ilana ajuda. Convenci o José Eduardo Alckmin a dar direito eleitoral. Porque o José Eduardo Alckmin, não sei se vocês lembram dele, ele fez o encerramento da turma de vocês. Foi ele e o Gilmar Mendes que fizeram o encerramento da turma desses três, tá? Sim, vocês têm uma ideia. O encerramento foi o José Eduardo Alckmin e o Gilmar Mendes. Eu ainda estou pensando quem eu vou trazer para o encerramento da nova turma. mas o Alckmin agora para dar aula de direito eleitoral. Então, assim, eu fiz umas mudanças para a segunda turma que a Fabiana mesmo já falou, pô, não dá para eu assistir, né? Eu falei, gente, vocês são muitos caras de pau, velho. Vocês acabaram de sair do MBA. Ó, eu tenho uma sugestão. Fazer no final o encerramento com a primeira turma, com a turma atual aí, integração em Brasília sempre vale. Não, eu vou fazer. Na próxima turma ela é inteira virtual, mas ela vai ter quatro, eventos presenciais. Christian, eu preciso saber de você agora. O que você vê para o futuro? O futuro desafio, né? É, o que você vê para você, né? Para onde você vai? Sim, sim, para mim. Eu acho que independente da direção, a direção eu sei, né? Que é o marketing, a comunicação política, né? A direção, porque eu acho que isso daí tem que estar muito bem claro também, né? Ah, eu, igual o Marcos falou, você é prefeito, você é isso, eu estou dentro da comunicação política, né? E a comunicação política me abriu a questão da eleição de ordem, né? Eu acho que a experiência, grata a experiência de o meu primeiro passo dentro do marketing político acontecer dentro de uma eleição da OAB e eu ter participado de todas de 2009 até 2021, né? É inegável que a experiência que eu adquiri nela é um dos meus caminhos, né? E com base nisso, um dos meus objetivos é estar sempre próximo de pessoas boas, né? Que eu acho que é assim que a gente enriquece em conhecimento, cresce, né? Então, essa live, para mim, quando eu recebi aquele grupo, né? Falei, mais um grupo? Opa, esse grupo é diferenciado, né? Eles não sabem disso. É que eu não convidei os três, o pessoal que está assistindo, eu não convidei os três. Eu fui lá e montei um grupo e meti os três e falei, vai ter live. Vocês estão convidados. Não é que assim, primeiro eu liguei para eles. Eles foram incluídos num grupo. Sim, e é dia tal, né? Se prepara. Só avisou o dia e o horário, exatamente. Exatamente. Então, esse é um dos objetivos de estar próximo de pessoas boas, por isso essa live, por isso da parte onde eu, Marcos, e o restante da equipe da Alcateia, onde a gente tem diversos pontos que nós discutimos com frequência. Então, é esse ponto, né? E um outro desafio que eu penso para o futuro é a questão da gestão do meu tempo, né? Como você falou, né? Cadê o teu site? Cadê as tuas redes sociais? Cadê isso? Cadê aquilo? Eu dei uma cobrada nele. Eu dei uma cobrada. Acho que não foi nem 10 dias no Christian. Então, meu site está ali, é meu nome, já tem, eu estou investindo em conteúdo de cauda longa, né? Então, já que meu tempo está bem escasso, deixa eu investir em conteúdo de cauda longa que hoje ele está lá, indexação, coisas que eu entendo, indexação de Google, sites, então eu estou investindo meu tempo ali, já incluí, já liberei dois posts ali, até se vocês quiserem, vou fazer meu merchan, né? Fica lá no Instagram, está começando. É meu nome, né? Está seguindo, seguem lá no Instagram, você já fez um grande merchan para a gente, né? Começou a aparecer diversos seguidores, enfim, nesses dois pontos. E aquele ponto que eu falei da minha gestão de conhecimento. Eu acredito que nesses anos todos, eu consegui pegar da tecnologia, a mobilização, eu tenho muito conhecimento, eu acredito que eu consegui acumular, agora é eu fazer a base desse tema, me aprofundar. E meu aprofundamento vai estar dentro de design, tecnologia e dados. Design, é muito mais do que o visual, é o visual, mas é o visual cognitivo, é o juízo de valor, é como eu vou conduzir a pessoa, como eu vou ajudá-la a tomar a melhor decisão através do design, né? Demorou para eu conseguir lapidar isso, né? O segundo, tecnologia, porque a tecnologia em curta distância. Eu não estou falando de tecnologia, eu vou usar chat GPT, não estou falando de, a tecnologia faz parte da nossa vida e ela está aí para nos ajudar, né? Inclusive, escrevi um artigo sobre isso, o chat GPT e o desenvolvimento no marketing político. E o último, a questão de dados, né? Dados não mentem, a interpretação dela pode mentir, mas os dados não mentem e o grande desafio é interpretar, né? Inclusive, eu entrei em contato com o nosso professor, inclusive mantém, ele me indicou alguns livros aonde eu estou colocando para entender mais a questão de pesquisa, de dados, de informação, né? Então, é esse tripé que eu quero me aprofundar e eu vou me aprofundar. E aí, automaticamente, aplicar dentro da eleição da OAB, a eleição da OAB, ela também faz parte ali, pela minha vivência todos esses anos, né? E a questão da política em si. Então, acho que esse é o meu desafio, organizar, me colocar, né? No mercado, como você falou, tem muita gente que fala, fala, fala e elas acabam sendo conhecidas, né? Porque elas colocam um conteúdo excessivo, eu não estou falando isso de forma negativa, mas ela está ali todo instante. Então, eu estou fazendo, estou montando isso no meu tempo, aproveitando esse intervalo de eleições, né? Esse ano, na teoria, é levemente mais tranquilo, ano que vem é pauleira, principalmente porque ano que vem tem o acúmulo de eleições, a cada quatro eleições de OAB, uma delas acumula, né? Que é de três em três anos, né? Em 2012, a minha segunda campanha de OAB, aconteceu OAB, prefeito e vereador ao mesmo tempo. Por isso que eu estou careca. até lá, ele era que nem o Ringo Star, aí agora... Aí depois, né? E conseguir, e ano que vem vai ser um desafio, né? Só que lá em 2012, né? Tem um ponto que eu brinco, né? A ignorância também nos ajuda, né? Porque a gente não tem noção de qual o tamanho da campanha, nós vamos para dentro, né? E eu sou muito grato pelas pessoas que passaram pela minha vida, os candidatos que passaram pela minha vida, os políticos, né? Eu, graças a Deus, eu falo que 90% deles, o perfil deles, eu pude escolher ali, né? Eles são perfis que eu acreditava, eu sempre acreditei quando eu estava trabalhando, né? Isso ajuda muito, né? Porque você entrar numa campanha e não acreditar, né? Então, e aí entro com mais um item, o outro desafio também, né? Que você falou, na questão de OAB, eu estou organizando, né? Até umas semanas atrás, conversei com a Fernanda Camargos, que fez, né? Te auxiliou na campanha de OAB, para a gente montar um material e falar, caramba, vamos, né? Qual o meu diferencial ali, né? O que pode chamar a atenção? Aí nós estamos criando um material para divulgar para o pessoal, para projetar nossos nomes, né? Um e-book, um material que fala essa diferença, né? Porque, às vezes, as pessoas que estão vendo aqui, pô, mas campanha de OAB não é igual a campanha, né? Campanha tradicional, não. Não. Bem diferente. Não é igual a campanha tradicional. É bem diferente. E é, eu vou falar, que é um bom nicho. Assim, as campanhas dos sindicatos, até o Marcos falou hoje também, as campanhas dos sindicatos são um nicho interessante. ele mantém o dinheiro entrando fora de período eleitoral. Sim. Então, assim, eu acho que devia olhar com mais cuidado, entendeu? Você que é profissional. Ó, aqui vocês ouviram, realmente, três, são três realidades muito diferentes. Então, a Mariana que está indo, está mergulhando na consultoria, e eu acho que, assim, o melhor caminho para quem está no, vamos dizer assim, no rumo da Mariana, que é de consultor, é gerar reputação, porque o consultor, ele vive da reputação dele. É isso, é igual como se fosse um, um consultor é como se fosse uma marca de prestígio. Então, assim, você não compra um iPhone só pelo aparelho, você compra um iPhone, pequeno iPhone, e tem um valor nele. Então, tem, tem, campanhas que me contratam, não só pelo meu conhecimento, as campanhas me contratam pela minha reputação, pela minha experiência, e tem gente que me contrata só para botar medo no adversário. Tem uns caras assim, que os caras já, já teve gente que me contratou para não trabalhar, para vocês terem uma ideia. Não, eu só não quero que você vá trabalhar para o outro, então, vou te assinar aqui um contrato. Então, isso é normal, isso acontece. Então, para quem está no caminho da Mariana, eu recomendo que vocês trabalhem muito a reputação própria. E a reputação própria, vocês têm que ter cuidado ímpar com quem vocês se vinculam. Assim, eu estou dando uma dica aqui enorme, consultor, cara, eu sei que pipoca convite para fazer evento, vocês vão ver daqui, depois dessa live aqui, Mariana, Marques e Christian, vocês vão ser chamados para fazer evento, vai não sei o que lá e tal, pelo amor de Deus, cuidado com os palcos que vocês vão se apresentar. Porque se você se apresentar do lado de um profissional que não tem uma carreira bacana, por mais que se fale, ah, mas é uma oportunidade para mostrar meu trabalho, cara, não vale a pena. Eu estou falando isso porque eu já passei por isso. Eu já cometi erros nesse sentido. Então, assim, não pegue todos os palcos. Mariana, por exemplo, Mariana já tem a corrida dela no Mato Grosso. Mariana, quer fazer um trabalho de reputação bom para você? Faz o seguinte, pega lá a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores de várias cidades que tem no Mato Grosso e a Assembleia Legislativa. Conversa com o deputado estadual e com o vereador e pede espaço para dar uma palestra sobre comunicação de mandato. Você tem dificuldade em fazer isso, Mariana? Não. Alguém, você acha que vai te negar a te dar espaço para fazer uma palestra lá? Também não. Ou seja, você constrói reputação no ambiente certo dentro do teu campo sem se vincular a ninguém. E assim, e isso que eu falei aqui, eu acho que todo mundo está nessa live aqui e consegue fazer. Porque todo mundo ou conhece um vereador ou conhece deputado estadual e tem alguma relaçãozinha ali que vai, você vai abrindo espaço, entendeu? Aí, se você não conhece nem vereador nem deputado estadual, você ainda tem as faculdades de comunicação. Você pode pedir para abrir numa faculdade de comunicação, fala, olha, eu queria dar uma palestra, você monta a tua palestra, para os alunos de comunicação sobre comunicação política. E assim que a gente vai começando? Eu estou falando nessa live aqui para indicar caminhos para todo mundo. Então, Mariana, eu iria por esse caminho. Marcos Ferreira. Aqui é quem sabe faz ao vivo, né, meu? Que é isso. O Marcos, ele não tem, assim, como o bicho é doido, ele quer ir para a política, vai bem lá para a frente. Vai bem lá. Não, igual eu. Um dia, assim, lá na frente, quando eu tiver, assim, já, meu, eu não vou nem falar o que eu quero ser, porque eu quero depois, senão o pessoal já vai começar a me podar de agora. Eu não tenho tendência a ser bonsai. O Marcos Ferreira é o seguinte, Marcos, para quem está no caminho como ele, que está em um cargo público, é importantíssimo construir uma reputação relacionada à gestão. Como é que você faz isso, seu Marcos? Reputação relacionada à gestão você não consegue fazer de forma, vamos dizer assim, generalizada. Se você for o cara que resolveu a usabilidade do site da prefeitura, pronto, você tem uma reputação. se você for o cara que implementou um aplicativo para resolver serviço de demanda do munícipe, você, beleza, você tem uma reputação. Se você criou um aplicativo, sei lá do que, ou seja, você tem que focar, você vai focar em uma vertente, vai transformar isso num case, para que amanhã eu falo assim, olha, a prefeitura de Uberaba conseguiu reduzir em 50% o gasto de comunicação utilizando a comunicação digital. Estou te dando um exemplo, tá? Ou o tempo de permanência, as pessoas agora conseguem acessar muito melhor o serviço da gestão no site. Aí você vai medir tempo de permanência, vai medir clique, vai medir tudo, tem que medir antes e depois. Então, você que está numa secretaria de comunicação, você tem que ter um benchmark. Qual que é o teu benchmark? Isso daqui, gente, vocês estão ganhando uma aula gratuita, velho. Jesus. Como é que você monta um benchmark de prefeitura? Não adianta você comparar com as principais capitais do planeta. Eu acho até válido colocar umas duas capitais. Mas você está em Uberaba. O que eu faria? Eu faria uma análise técnica de Uberlândia, lá de Araguari. Você vê que eu falei direitinho, Araguari. Os mineiros sabem do que eu estou falando. Belo Horizonte, mais algumas cidades ali, talvez uma cidade do Vale do Aço, talvez uma cidade ali mais para o norte do estado. Pegaria, talvez, o governador Valadares ainda é Minas, né? Sim. É que, Minas tem 853 municípios, se eu não me engano. Até a última conta. Não sei se já aumentaram. Não, é isso mesmo. Eu pegaria, eu faria um benchmark comparativo de várias gestões e como elas estão colocadas do ponto de vista de comunicação. Se tem gestão de resposta, se tem indexação, se tem redes sociais ativas, se tem produção própria para o cidadão ou se é só replicação. Ou seja, faz um benchmark muito bacana. Escolhe um ponto para você falar, não, isso aqui é o que eu vou fazer. E o resto, você toca normal e realiza o ponto. Isso serve até para prefeito. Por exemplo, se eu fosse prefeito, o Marcos não já vai ser prefeito, tem um monte de projeto. Eu, se fosse prefeito, ia montar uma coordenadoria de projetos especiais. Quer dizer o quê? Os projetos que eu quero que saia. Porque vai ter um monte de coisa que não vai sair quase nada a gestão. Mas os projetos especiais vão sair, que são os meus. Eu vou pegar e falar, tem 50 projetos, secretário é metido a fazer um monte. Então, eu falo, esses cinco aqui, se não terminar até esse ano aqui, está todo mundo na rua. Eu ia botar separado. A mesma coisa, eu recomendo ao Marcos e a todos aqueles que estiverem na gestão pública. Escolham. Não sai fazendo tudo. Eu sei que a gestão pública mata vocês. Porque às cinco horas da manhã já tem alguém te pentelhando. é uma da manhã até alguém pentelhando. E aí vocês entram no dia a dia e vocês não conseguem fazer projetos de médio e longo prazo. Então, pega, Marcos, um dia do seu trabalho, tipo, toda sexta-feira ou toda terça, e você se dedica a um projeto que você quer pôr de pé e pelo qual você vai ser reconhecido. Porque é isso que você vai levar para as outras cidades. Mas você tem que fazer o benchmark. Sem o benchmark, você não tem como falar que melhorou. Comparação. Tem que ter comparação. Era assim, agora é assado. Então, assim, está aí um brinde para você, Marcos. Obrigado demais. Seu Christian. Seu Christian que vai trabalhar com, assim, o Christian ele está caminhando quase para uma operação de gestão. É operacional. Ele vai ter a parte estratégica, mas, pelo que você colocou aqui, Christian, vai ser, assim, se você tentar, já fica aqui minha sugestão, se você tentar ser referência na estratégia, na operação, você vai ter dificuldade. Por quê? Porque é como você ir num médico, você tem um cirurgião e você tem um médico de atendimento. É difícil você falar, não, eu quero nesse cara aqui porque ele faz atendimento e é cirurgião. É muito difícil. Então, se você quiser ter destaque e todos os alunos, todo mundo está nessa live, está seguindo o caminho do Christian, escute, ou você vai ser referência na operação ou você vai ser referência na estratégia. Ah, Vitorino, mas você está me tolhendo a minha liberdade. Eu estou falando para você não ser trouxa, porque isso vai te tomar muito tempo. Estou tolhendo ninguém. Estou dizendo, olha, quando a gente tenta ser referência em duas áreas de atividades que são correlatas, mas não são únicas, a gente tem muito trabalho para construir essa reputação. Então, por exemplo, Christian, você está aí caminhando para o operacional. Tecnologia, design, aplicado, tem uma parte estratégica, mas você está indo para a operação. Se eu fosse você, eu me colocaria como o melhor parceiro de todas as estratégias de comunicação política. Porque é diferente. Eu não posso fazer isso. raramente alguém me contrata para ser parceiro no estrategista. Porque eu estou dentro da mesma casinha, vamos dizer assim. Agora, eu posso contratar 50 agências de comunicação para fazer o operacional. Se essa agência também começar a fazer estratégia, isso pode ser um problema para a minha contratação. Então, a partir do momento que você está focado na operação, você tem que deixar isso muito claro. Fala, cara, eu faço aquilo que você está pensando dar certo. Aí, você vira um player para tudo o que é gente de estratégia. Ou seja, você não precisa ir atrás do trabalho. O trabalho vem atrás de você. Se você vai para a estratégia, é o caminho da reputação da Mariana Bonjor. É outro caminho. A Mariana quer ir para a estratégia. Aí, ela vai ter que ter a reputação própria no nome dela. Não adianta dar a empresa, viu, Mariana? Não adianta. posso falar Vitorino e Mendonça. Não quer dizer nada para as pessoas. Antes, eu tinha a presença online e ninguém queria saber da presença online. Ela quer saber do Marcelo Vitorino. E aí, tem um problema quando você faz isso que eu fiz. Porque eu tenho pouca escala. Porque está no meu nome. Então, Cristian, se você fizer baseado no teu nome, você fica sem escala. olha, rapaz, essa consultoria aqui. Se vocês fossem me pagar, vocês não iam ter dinheiro. Vocês iam precisar quebrar o cofrinho. Então, Cristian, constrói a reputação da empresa. Já coloca ela desde sempre como uma agência de desenvolvimento de soluções. Então, a tua vida, Cristian, para seguir e ter sucesso é problema, solução. Problema, solução. O da Mariana é uma outra história. O da Mariana é o cenário. Entendimento, estratégia. Se você for no problema, solução, Cristian, você vai, eu vou te falar que é no caminho que eu acho que você vai decolar mais rápido. E aí, depois, se você quiser, você faz estratégia. Ou não, ou você vai fazer que nem um amigo meu, o Rubens, lá da E3. O Rubens tem uma agência de comunicação. ninguém nem quer saber quem é o Rubens, velho. Ele vende para gregos, troianos. Para ele, tanto faz, de que lado é a guerra, ele vende munição. E, cara, é um tipo de dinheiro. Eu não posso vender, por exemplo, para lados diferentes no mesmo cenário. Seria horrível. Eu conheço marqueteiro que fez quatro deputados federais, concorrentes. Assim, no mesmo lugar, eu não posso fazer um negócio desse. Eu tenho dignidade. Entendeu? Então, assim, você, se você for para a operação, você vende para todo mundo. É diferente. Então, assim, Mariana, já te dei um conselho razoável hoje. Marcos, também, e Cristian, também. Muito valioso. Vocês têm dúvidas? Pois demais. Não. E isso me... Professor, você lembra uma vez que você resolveu fazer uma live do NAR no domingo à noite, abri, e do meio da live e me chamou. Sim. E aí, tinha aquele aspecto, você sabe como as pessoas te veem, como você se projeta, aí você colocou, Cristian, você sabe como eu te vejo? Eu falei, não, eu quero saber. E às vezes, a gente vai estudando e vai criando projeções. Eu quero ser assim, eu quero fazer assado, eu quero ser visto dessa forma. e você me colocou de uma forma muito simples e direta que foi um... Opa, olha só que interessante. Você me falou, você é o cara que resolve, você não vem com problema, você resolve. Não sei se você recorda um pouco e você não faz nenhuma pergunta que o Google pode responder. Pergunta assim. E eu sou assim, para que eu vou perguntar para alguém se tem tecnologia ali? Então, a partir daquilo ali, opa, me abriu muito um horizonte. E agora está abrindo ainda mais e sou grato por toda essa vivência aqui, todas essas dicas, porque está aqui com você, você passou por N campanhas, N desafios, e mais do que conhecimento, que isso a gente adquire através de livros, é essa troca de compartilhar informações, que eu acho que a gente cresce. Tenho certeza que você cresce cada vez mais como pessoa e como profissional e a gente também e quando eu vi aquela mensagem da Mariana, mandei uma mensagem que eu acho que nós temos que estar do lado de pessoas boas para poder crescer. Então, sou muito grato por tudo. E nessa trajetória que a gente está, precisa de gente para resolver problema, porque não dá tempo de ficar sentado, pensando, discutindo, sonhando, porque a sua posição está ali pesada, investindo, atacando a rede social instantânea a todo momento, se você for parar, não, precisa de gente com esse perfil. Eu e o Cristi trabalhamos junto em várias frentes aí, é uma parceria que deu certo. Marcelo, mais uma vez, essa reflexão que você trouxe, eu tenho uma gratidão enorme, porque prefeitura, quem já trabalhou, quem trabalha, sabe que, vamos dizer, é uma máquina de moer, gente, que é problema a todo momento, em toda secretaria, secretaria de comunicação é onde vão todos os problemas para lá, porque você tem que responder, você tem que dar entrevista, você tem que noticiar, e se você não parar, dar um stop durante a sua rotina para você pensar no que você vai entregar no diferencial, na marca que você vai deixar, você fica ali fazendo o cotidiano e não muda a chave. Mariana, quer complementar algo? Não, eu até estava procurando aqui, eu falei, mandei esses dias para o Vitorino no direct, uma frase que eu acho que define bem ele, assim, o jeito dele, não dispute espaço, amplie o espaço, ao chegar lá, faça caber mais gente, que eu acho que é exatamente o que ele faz, dando espaço aqui para alunos, e ele está sempre exaltando mesmo, trazendo outros profissionais para estar no meio, porque ele sabe que ele precisa expandir isso, profissionalizar, então é isso que eu admiro, agradeço, eu sempre falo, ele nem sabe, mas ele é meu mentor, todas as dúvidas que eu tenho desde o começo do MBA, que a gente não tinha nenhuma proximidade, ele sempre me auxiliou muito, então sou muito grata em todos os momentos, e todas as oportunidades que ele vem me dando, assim, ao longo desse tempo, e é isso, eu admiro ele, exatamente por isso, né, ele não tem, não tem, não tem isso de disputar com ninguém, ele está sempre exaltando, se ele vê uma pessoa boa, ele está ali incentivando, e eu acho sensacional isso, assim, parabéns por ser assim, que se todos fossem assim, com certeza, teria mais espaço ainda para os profissionais. Ok, meus caros ex-alunos e agora colegas, então eu quero agradecer o fato de vocês se predisporem a compartilhar a experiência de vocês, um pouco da vivência de vocês, porque o que você acabou de falar, Mariana, sobre a minha postura, vocês foram convidados aqui para fazer o mesmo que eu faço, então, por meio da experiência de cada um de vocês, mais pessoas vão poder encontrar um caminho. Então, a pessoa estava na dúvida, mas como é que é para lá, como é que é para cá? Isso faz com que mais pessoas encontrem um caminho. Às vezes, as pessoas não têm noção do impacto que a comunicação delas gera no mundo. provavelmente, alguém vai assistir essa live ou estava assistindo ao vivo ou vai assistir depois e vai tomar uma decisão que pode impactar a carreira dela e vai ter N desdobramentos. Eu já vi isso acontecer várias vezes. E é muito bonito isso. É muito bacana. Vocês vão ver que daqui a algum tempo alguém vai falar, poxa, Mariana, eu estava na dúvida se ia continuar ou não, mas eu vi uma live tua e você me motivou a continuar. Marcos, eu não sabia se aceitar um cargo ou não e mesmo com você lá, parecendo que estava mais morto do que vivo naquela live, acabado com o trabalho, eu resolvi aceitar, porque eu gosto de desafio mesmo. Cris, a mesma coisa, eu estava lá querendo fazer. Então, vocês vão perceber que vocês vão gerar uma força positiva. E aí, quanto mais vocês se destacarem, aí eu falo para os três. e falo para todos, não tenham medo de se destacar. Quanto mais vocês destacarem, mais gente para dar pedrada vai ter. Mas isso não é um problema. Por quê? Gente que dá pedrada costuma ser gente pequena, pedrada é leve demais, não alcança. Então, assim, vocês não se preocupem com essas coisas. façam o que tem que fazer, apareçam o que tem que aparecer, toma banho de salmoura, sei lá, pega uma, planta lá aquela espada de São Jorge, faz uma pimenteira, faz o que vocês quiserem, banho de alecrim, mas não deixem de se colocar no mercado por medo do que alguém vai falar, ou por medo da inveja. A gente tem que lidar com isso, isso é do jogo. Só que para cada pessoa bacana que vocês impactarem, isso meio que neutraliza quem é de fofoca, comentáriozinho. Então, assim, vocês não esquentem para isso. Eu espero que o dia de hoje sirva como um empurrãozinho a mais para os três. Entendeu? Então, assim, não se preocupem em incomodar. Incomodem. e sejam felizes assim. Se derem problema, vocês sempre vão poder contar comigo. Então, vocês fiquem tranquilos. A gente sempre vai apoiando um ao outro e vai fazendo uma rede bacana de pessoas legais, que estão bem-intencionadas, que cuidam mais da própria vida do que da vida dos outros. Eu quero ver a produção dos três, viu? Eu dei as sugestões aqui, mas não foi de graça, não. Quero ver a produção dos três. Acompanhe a rede lá da Prefeitura de Uberaba e da Elisa. Eu estou acompanhando, eu estou acompanhando. Estou acompanhando. Entendeu? É um trabalho de uma equipe fantástica, viu? Ótimo. Bom, eu vou falar aqui brevemente do do MBA e vou voltar para vocês, para vocês darem as considerações finais de vocês. Ok? Perfeito. Muito bem. Vamos lá. Temos aí, só para, antes da gente se despedir, das considerações das nossas colegas, temos a próxima turma do MBA, que eles estão chorando porque não vão fazer. Já fizeram a primeira. Eu dividi essa turma em quatro módulos. Então, o primeiro módulo, a gente fala de conceito da ciência política e da comunicação. No segundo, a gente fala muito sobre comunicação política para mandar instituições. No terceiro, é o sarrafo, é no marketing político para a campanha eleitoral. E, por fim, um módulo em que eu falo de gestão e carreira profissional. Isso aí não mudou da primeira para a segunda turma. Os módulos, eu acho que eu diminuí o módulo. Eu substituí uma questão de pesquisa por uma outra questão. Então, você vai aprender com os melhores profissionais do mercado, o Canfer, o José Alckmin, a Fabiana, a Vitorino, o Manuel Fernandes, eu adoro o Manuel Fernandes. Gente finíssima e manja muito de dados também. Além de vários outros. As aulas vão ser sempre às sextas e aos sábados. Quinzenalmente. Começa agora dia 5 de maio e vai até abril de 2024. E aí tem uma coisa que eles vão ficar doidos comigo. Eu vou até botar eles na tela só para ver a cara de indignação deles. Eu não vou colocar um monte de prova por disciplina. Essa turma vai ter uma entrega só, que é a entrega final. Então, não vai ter assim, cada disciplina, uma prova. professora, eu não tirei quase as notas máximas ali, porque eu entreguei três trabalhos fora do período e recebi assim, pena do professor. Não vou falar qual, né? Mas o professor coloca assim, pena que você tragou atrasado, que era para tirar 10, mas eu vou dar 6. Pois é, então. Nessa turma, não vai ter um monte de avaliação, só que vai ter um pequeno porém. É um trabalho de conclusão de curso, que ou vai ser planejamento de mandato, ou de uma campanha, ou de uma instituição, e eu vou validar. Então, é uma entrega só. Mas eu tenho certeza que vocês iam preferir ter uma entrega só do que ter um monte de entrega. Eu lembro que a Mariana entregou, acho, planejamento da campanha, o Marcos também entregou planejamento. Cristian, eu não lembro se entregou planejamento. Eu acho que ele fez outra coisa. O livro sobre a OAB. É, eu fiz o artigo também. O artigo aqui, ó. Mariana fez artigo, o Cristian fez artigo. Olha lá, vou até... Cadê o livro? Deixa eu botar aí no negócio. Está aqui, ó. Olha lá. Tem livro lá com artigo. Tem artigo da Mariana e tem artigo do Cristian. Livro estratégia-politica.com.br Pode baixar lá, gratuitamente. Tem o artigo de uma parcela grande de colegas do MBA. Foi muito legal. Muito bem. Então, para quem vai fazer a inscrição, é muito simples. Você faz, você vai passar por uma entrevista, você faz a inscrição, passa por uma entrevista e depois você faz a matrícula. E aí, se você foi aprovado em tudo, a gente começa no dia 5 de maio. Muito bem. Deixa eu voltar para vocês. Eu sabia que vocês, na hora que vocês vissem esse negócio aqui, não vai ter um monte de entrega. É que na primeira turma, a gente acabou fazendo muita entrega. E aí, eu vi que foi muito cansativo para os alunos. Porque, poxa, muita gente já é profissional, tem que trabalhar, tem que correr. Mas, em compensação, nessa entrega final, vocês sabem que eu, assim, o Cristian, eu acho que ele teve, ele correu de me dar um planejamento. O Marcos é o mais corajoso. Porque o planejamento, é, o Marcos é o mais corajoso. Estava fazendo campanha, precisava fazer planejamento, juntei útil, agradável, agradei o chefe, agradei o professor. Não, é que assim, tem a malandragem, pô? Mineirinho, né? Se você vai fazer uma campanha eleitoral e você está no MBA, cara, faz o planejamento da tua campanha, entrega como conclusão de curso, porque eu vou ter que validar. Ou seja, você faz no MBA. É, isso aí eu não quis falar que tinha um terceiro ganho também não, né? Mas que eu ganhei a consultoria do Vitorino para a campanha que eu estava fazendo. Não, porque assim, qualquer planejamento de campanha comigo, o planejamento mais barato de campanha comigo, ele custa 80, 100 mil. Ou seja, se o cara for minimamente, ele fala, pera lá, entre eu pegar um planejamento do Vitorino, vou pagar 80, 100 mil, só para ele olhar para o meu planejamento, é mais fácil eu fazer o MBA, que eu vou gastar menos. Ou seja, é uma coisa assim, as pessoas às vezes eu acho que elas não têm noção, né, cara? Você sai com um planejamento validado. O do Marcos estava redondinho. Porque ele mandou para mim, eu validei uma vez, ele corrigiu, validei, são duas validações. Fizemos reunião de mais de uma hora discutindo. Não, essa daí foi moleza. Eu acho que o Cristian não tinha pensado nessa. Ele falou, porra. Não, eu pensei, eu fiquei muito dividido, professor, porque quando chegou nessa fase, eu tinha acabado de finalizar, porque no meio do MBA eu fiz a campanha da OAB, que é de três em três anos. Quando todo mundo estava tranquilão, eu estava no meio da campanha de OAB ali. E estava fresquinha, né? Então, e foi uma das campanhas mais desafiadoras para mim, que eu contei nesse artigo do livro. Então, eu fiquei ali, muito dividido, né? Mas eu estava fresquinha a campanha, foi uma das mais desafiadoras, em todos os aspectos, né? Foi muito legal. Até recomendo ir lá, mas, enfim, agora já foi. Fez bem, fez bem, fez bem. Em minha defesa, como o Vitorino já era o estrategista da minha campanha, eu não precisei fazer o planejamento, porque a minha campanha é ele que ia fazer o próprio planejamento. E aí eu aproveitei para ter um livro, um artigo no meu nome e um livro publicado. Então, eu ganhei um pouco dos dois. Sim. Muito bem. Bom, então eu vou deixar as considerações finais, começando pela Mariana, para a gente se despedir. Mariana, por favor, eu recomendo que vocês deixem as redes sociais de vocês. Tá ótimo. Primeiro, agradecer ao Vitorino pela oportunidade, né? De a gente estar aqui expondo um pouco do nosso trabalho, da nossa experiência. Agradecer a todos que estão aqui vendo essa live. eu espero, de alguma forma, como o Vitorino falou, que as pessoas, às vezes, vendo aqui, sirva para vocês de alguma forma. E queria, assim, deixar, se eu pudesse falar duas coisas, assim, para finalizar. Pode vender o merchan, Mariana. Você está liberada. Não, não. É só, assim, dica mesmo, não estou nem me vendendo, mas é tudo que eu senti mesmo nesse tempo, tudo que aprender na teoria, coloque em prática, porque a melhor forma da gente aprender, a gente acha, a gente acha que a gente entende as coisas, Muita gente acha que entende de política e eu acho que a gente só entende mesmo vivenciando, tendo experiência. Então, tudo que for aprendendo na teoria, tenta aplicar, né? Porque se não vai passando o tempo, a gente esquece. Então, vai fazendo essa ligação e busque relacionamentos. Eu acho que, inclusive, o MBA me ajudou muito porque foi um ambiente que eu conheci muita gente, eu que não era da comunicação, né? Vim do direito, então, era um mundo relativamente novo, foi muito importante. Eu criei conexões, assim, o MBA tem alunos de praticamente todos os estados do Brasil e a gente criou uma amizade muito forte e traz, né, essa possibilidade. E de você se envolver em projetos, né, com tantos profissionais aí bons, então, nem que não seja, às vezes não dá para fazer esse MBA, mas faça cursos, né, não só do Vitorino, mas de outros profissionais, conheça pessoas, invista, né, na sua carreira, é o que eu tenho começado aí a fazer até por incentivo aí do Vitorino, ele sempre incentiva todos os alunos e puxa a orelha também para quem não investe na sua reputação e eu senti uma pressão aqui também dele, mas é isso, gente, quem quiser me seguir em todas as minhas redes sociais é Mariana Bonjour, LinkedIn, Instagram, Facebook, tem meu site também no Insta, quem quiser dar uma olhada e tem meu número, quem quiser falar comigo no WhatsApp, vai ser um prazer trocar ideias, experiências, eu acho que o mundo é muito grande para a gente ficar só ali fechado no nosso mundinho, então, eu estou sempre aqui à disposição para conhecer pessoas, trocar ideias e compartilhar conhecimentos. foi um prazer estar com vocês aqui, um beijo para o Christian, para o Marcos, meus colegas, que eu adoro muito, sou muito fã dos dois, obrigada mais uma vez, Vitorino. Muito bem, mas tem que ser assim mesmo, eu pego muito o pé da turma mesmo para compartilhar e às vezes eles me perguntam até de curso, de outros profissionais, eu falo, faça, faz, porque assim, eu ensino o que eu sei, mas tem outras formas de trabalhar, então, eu acho que é bom sempre a gente saber, eu acabo não indo em eventos, não sei se vocês repararam, eu não vou em evento, porque sempre fica um negócio chato, eu ia antes, tá, pessoal, aí até o evento de alguém eu ia, só que você imagina o seguinte, eu estou sentado ali na primeira fila, aí você vai dar uma palestra, aí você olha para a minha cara, depende do momento você já desconcentra, entendeu? então, eu evito ir exatamente para não atrapalhar o evento dos outros, aí eu estou ali também, aí aluno vem para tirar foto, essas coisas, não sei o que, eu acho que isso atrapalha o evento dos colegas, não é legal, então, eu acabo não indo a muitos eventos por causa disso, não é por marra, não é porque, não, porque, eu vou atrapalhar o evento do colega e às vezes eu vou constranger alguém estar no palco e aí o cara, já aconteceu assim, teve um evento que eu fui, depois o cara desceu do palco, ele falou, cara, não consegui fazer porque eu estava com medo de você fazer uma pergunta que eu não soubesse responder, então assim, eu nunca faria isso com alguém, entendeu? de expor alguém assim, mesmo que eu discordasse, eu ia para casa e acabou, mas você vê, o camarada ficou tenso porque achou que eu fosse fazer uma pergunta que desconstruísse a tese dele, e eu não faço isso, mas mesmo assim eu preferi não ir mais, mas eu recomendo a todos os alunos que vão, 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 vão lá, vão assistir, não importa de quem seja, vai lá, e pronto. Vamos lá, seu Marcos. Primeiro, eu quero agradecer o convite, Vitorino, mais uma vez, essa parceria, quero agradecer aí a nossa audiência, o pessoal que está nos assistindo, e dizer que a lição que eu tive na minha trajetória até hoje é a importância do network e dos contatos, eu estou muito animado com essa turma nova do MBA, porque a primeira turma eu fui aluno, que eu participei, fiz uma rede de amigos sensacionais, de onde surgiu oportunidade para criar uma associação que é a Alcateia Política de Marqueteiros, que é conhecer o Cristian e a Mariana que estão juntos aqui hoje nessa live, então assim, o network é muito importante, não deixe você profissional que está nos assistindo, não deixe de conversar com as pessoas, de mandar uma mensagem, um inbox, um WhatsApp, perguntar, ir atrás, isso é fundamental para o nosso crescimento profissional, não ter timidez, porque é com muita conversa, com muita cerveja no boteco, que a gente consegue ampliar nossos horizontes. Então, tenho gratidão enorme por ter participado dessa live, estou à disposição, as redes sociais que eu trabalho profissionalmente é o arroba smarteleitoral, tenho ali eu e meus sócios respondendo diretamente, e uma sugestão aí, se vocês querem seguir as redes sociais que eu trabalho, é a da prefeita Elisa de Uberaba, é uma grande prefeita, líder, e também a da prefeitura de Uberaba, tem uma equipe fantástica junto comigo, trabalhando na criação, no desenvolvimento dos conteúdos ali, e é isso, pessoal, estou à disposição, tem um site da Smart Eleitoral também, e fico às ordens de vocês, e sempre aberto aos convites, Vitorinho. Muito bem, agora pessoal, vocês sabem, que assim, vocês não vão tomar cerveja comigo, porque eu sou abstemio, o máximo que vocês vão fazer é me pagar uma Coca Zero, porque eu realmente não bebo, já pensou o seu bebê, eu já falo tudo que eu falo, sem muita moderação, o seu bebê, você vai ser terrível. Passando aqui a palavra ao Christian. Vamos lá, para fechar, acho que a palavra principal é gratidão, uma vez escutei uma frase, Vitor, eu não lembro exatamente, mas ela me fez muito sentido, que gratidão, quando a gente tem gratidão, é uma mensagem para o universo que nós estamos prontos para receber cada vez mais, doar e receber cada vez mais poder. Então, eu sou muito grato por você, por os colegas aqui, todas as pessoas que estão assistindo aqui, eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho em alguém que às vezes nós vamos ficar sabendo, como muitas pessoas já me ajudaram, você, Vitoriano, me ajudou em muitos momentos com informações e mandar um abraço para todo mundo. Eu notei aqui, não consigo responder, mas eu notei que tem muitas mensagens aqui, então depois eu vou entrar no YouTube e vou responder todas elas aqui, fica aberto, tanto meu Instagram e meu site, é meu nome, e aí meu sobrenome é complicadinho ali, Christian, e aí eu vou falar da forma correta, Vitoriano, que eu abrasileiro para ficar mais fácil, que fica, Christian Jauch, mas é Christian Jauch, que é alemão, mas aí fica, mas o Christian já tem um H ali no meio, entre o C e o R. Por favor, Mariana e Marcos, repitam, Christian Jauch, está certo agora, Christian? Está certo, imagina, desde o pré-escola eu ensino as pessoas a falar meu sobrenome, Vitoriano, então fico abrasileirado que é Jauch e fica certo. Então, mandar um abraço para todo mundo que participou aqui, as mensagens, eu vi diversas mensagens aqui, boa, a Cris, o pessoal da Câmara de Santos, onde eu estou hoje, o pessoal da ABD, o pessoal da Prefeitura lá de Caldas, também a Cris, o prefeito, que eu vi que mandaram um abraço aqui, meus colegas aqui da Alcateia, que é esse grande, grande momento aqui que nós estamos vivendo aí, discutindo política, e todos os colegas, então vão lá, vem no site, eu vi alguma das mensagens, onde está o livro, depois eu vou escrever ali, mas é livroestratégiapolitica.com.br, lá dentro você consegue baixar, são dois volumes, e sigam ali meu site, em breve eu pretendo colocar mais curiosidades e informações das eleições da OAB, né, então é, poder compartilhar informações. Muito bem, bom, novamente, agradeço aos três, três alunos, colegas, e aí é para vocês verem como é que funciona, quando você passa por um processo como o MBA, porque muitas vezes, as pessoas me perguntam, Turino, devo fazer o imersão, devo fazer o MBA, o que que eu faço? O imersão, eleições, a Mariana fez o imersão, se eu não me engano, o Marcos, Marcos também fez o imersão, Marcos? Não, 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 masterclass, antes da pandemia, no meio da pandemia. O imersão, ele é um evento de conhecimento condensado, ele assim, eu preciso saber o mais importante para fazer uma pré-campanha, o próximo imersão vai ser em agosto, se eu não me engano, eu preciso saber o mais importante para fazer uma pré-campanha boa, e eu tenho que aprender rápido, imersão. O MBA não é assim, o MBA, ele é para ter uma experiência de aprofundamento, ele é para criar relacionamento, então, a Mariana, o Marcos, o Christian, e outros alunos, que provavelmente a gente vai fazer outras lives como essa, eu acho que é bacana para todo mundo ver os alunos e saber das dificuldades, o MBA, ele é um ponto de partida para uma relação maior, então você vê, o Marcos já quis me chamar para fazer campanha e virou professor e hoje é secretário. A Mariana, a gente já trabalhou junto numa campanha e agora vai ser minha parceira dentro de uma outra atividade. O Christian, eu estou querendo contratar ele, o problema é que ele já, ele quer mandar o valor em quilo, e aí é uma sacanagem, entendeu? Se fosse assim, tipo, se fosse a Mariana, tudo bem, mas o Christian não. Aí, o Christian quer, mas eu vou contratar também. Então, você vê, não é uma questão só de aluno professor, primeiro porque eu acho que eu sou mais um incentivador do que professor. E aí, é uma relação que você começa e ela vai ter desdobramentos ao longo de uma vida. Então, assim, poxa, se vocês precisassem de algo lá no Congresso, vocês pegam e mandam uma mensagem para a professora Ilana, por exemplo, que não ia não atender vocês. Vocês estão com uma dúvida ou vão ter um negócio, agora vocês vão ter aula com os próximos, vão ter aula com o Zé Eduardo Alckmin. Você acha que o Duda, o Zé Eduardo Alckmin, ele ia não responder? O Camfer, se eles tiveram aula com o Camfer, você mandar para ele, ele responde. Então, o NBA, ele é uma uma forma de quem quer se aprofundar, fazer um bom relacionamento e eu falo, aproveitem os relacionamentos com os professores. Vocês podem trabalhar com eles, eles podem trabalhar com vocês, num momento, alguém pergunta alguma coisa para eles, eles vão indicar vocês. Então, assim, não passem por o NBA de forma tímida. Não, gente, passem por o NBA mostrando quem vocês são, entendeu? Porque isso vai fazer diferença na carreira. Olha os professores que eu meti, na primeira turma já tinha professor muito bom, na segunda eu fui lá e melhorei. Olha o nível dos camaradas que estão lá. Boa parte só dá aula porque eu pedi favor, estou queimando todos os meus favores, gente, porque não é dinheiro que paga. Como é que eu vou pagar o Romero para dar aula? Não tem como. Nem o Zé Eduardo Alckmin, não dá, entendeu? O valor a aula desses caras não contabiliza. O Manuel Fernandes, pô, o Manuel Fernandes também não dá. São caras que não ganham por oral. Então, o que eu falo para todo mundo é aproveite a experiência, se relacione com os professores, faça como o Christian Marcos também fez, o Nilson Raschizumi está lá, outros colegas, eles montaram um grupo, um coletivo. Entendeu? Isso é bacana. Então, aproveitem um MBA da forma com que ele é planejado. ele é para construir relacionamento, é para desenvolvimento de carreira e é para quem quer se destacar do resto, porque vai ter um monte de falador, mas poucos vão ter passado para um MBA, uma turma tão boa, conhecendo gente tão boa. Isso vai fazer diferença para vocês. Eu tive que conhecer essa galera toda quebrando pedra. Vocês só precisaram ir para a sala de aula. Eu falo isso, Victorino, porque quando quando eu decidi em fazer o MBA foi realmente eu me preparei para fazer o MBA. Eu fiz o Imersão, que aí eu tive o meu primeiro contato com você ao vivo ali, foi para mim, eu falei, opa, estou preparado. Quando eu decidi foi tanto planejamento financeiro, mas mais do que isso um planejamento, eu criei um compromisso e é isso que eu passo. Para todo mundo que resolver, é uma excelente escolha fazer o MBA. te coloca em um outro patamar, mas ao mesmo tempo, além desse compromisso do conhecimento, se dediquem. Uma das coisas, três coisinhas que eu coloquei quando eu iniciei o MBA, eu nunca falei nem para o Victorino isso, era deixar minha câmera ligada, porque eu queria no final do MBA que todo mundo soubesse quem era Christian. Faz isso muito bem. Então meu rosto estava lá e deixava meu rosto com o meu nome. Ah, é chato porque é online, porque é um sábado. Eu deixei meu rosto, se eu não te falar 90%, só quando pegava uma água e dava uma fechada, mas eu deixei. E eram muito poucas as pessoas que deixavam quase o tempo todo ali. Então esse era o ponto. Segundo, eu tentava interagir com perguntas inteligentes. Falei, se eu vou fazer uma pergunta, que basta uma, eu não preciso fazer pergunta a todo instante. Faça uma inteligente, porque uma inteligente basta. E no decorrer, eu quero que as pessoas que estão ali saibam quem é o Christian. E quando nós tivemos a primeira oportunidade de estar juntos ali, eles descobriram que eu tinha um metro e noventa e cinco. Que estava todo mundo só no visual aqui, da tela, no quadradinho. Então isso é uma dica. Quando vocês decidirem, se permitam fazer esse MBA, é muito bom. e se comprometam e se dediquem. Porque lá atrás, em 2018, quando eu coloquei o pé na primeira imersão, eu não imaginaria que eu estaria com Vitorino e outros colegas aqui. O que eu consegui dar de upgrade na minha carreira nesses últimos dois, três anos foi algo que ainda eu estou digerindo, ainda estou identificando tudo o que eu consegui construir e que eu pretendo construir mais. Então se dediquem. Muito bem. Só não esquecer de mandar um abraço para a Natália Mendonça, nossa professora e sempre presente conosco aí. Muito bem. Caros colegas, já estamos aqui no adiantado da hora. Eu preciso agora voltar a dar atenção para as minhas atividades aqui no meu resort. Então vamos... Já ficou mandando a foto da comidinha de hoje, né? Não, eu mandei para ele. Eu fui me preparar para a live. Você pode ver que eu estou de camiseta, então estou aqui, estou fazendo, estou... É porque assim, é minha última parada antes de começar o batidão. Aí depois, cara, eu não consigo parar tão cedo. Eu acho que vou ter uma outra semana lá em setembro. Então eu falei, não, deixa eu fazer uma paradinha rápida, porque dia 5 começa a aula do NBA e agora o mercado está fervilhando. É assim, é um negócio que as campanhas têm me procurado com, vamos dizer assim, com bastante avidez. Eu já sei que quando eu voltar para o Brasil, eu tenho reunião atrás de reunião, grupo de quali. Eu sou muito contratado para assistir grupo de quali. Porque, é claro, tem o pessoal que faz a qualitativa, que é o pessoal de pesquisa, que é muito bom. vocês tiveram aula com o Fábio, o Fábio Gomes. O Fábio Gomes é o coordenador dessa segunda turma. O Fábio é excepcional. O Fábio é um cara que faz uma leitura de cenário fora do comum. Mas as pessoas, os políticos acabam me contratando porque eu não faço só a leitura, né? Eu falo, olha, são 10 horas e precisam ser 12. Então é diferente quando você põe um consultor de comunicação para assistir uma quali. Então eu já sei que eu não vou mais ter tempo, por isso que eu vim dar uma paradinha, mas eu não podia deixar de falar com vocês nesse meio tempo. Então agora, se vocês me desculpem, vou voltar ao meu resort e boa noite para vocês. Boa noite. Quero agradecer a todos que estiveram presentes, que compartilharam a live, que mandaram comentários aqui, divulgaram e estão sempre acompanhando a gente. Até o Christian, coitado, já caiu. Não tem problema não. Boa noite aí, pessoal. Até mais. Boa noite. Boa noite. Até mais. Muito bem. Então, espero que você tenha gostado da live de hoje. Foi uma live diferente. Uma live com convidados e eu acho que teve bons conteúdos para quem quer prosseguir na carreira, para quem quer, vamos dizer assim, criar um diferencial. Falamos bastante de MBA, mas eu acho que eu dei dicas muito bacanas aqui. Foi ótimo receber o Christian Yauk. A Mariana, a Mariana, bonjour. Você viu aqui? É uma... Todo mundo aqui é diferente, né? Só o Marcos Ferreira, que está assim como eu, Marcelo Vitorino, mas foi ótimo. Eu devia fazer a sacanagem. A Natália entrou aqui. Eu devia colocar ela na câmera, mas ela já balançou a cabeça que não. Ah, dane-se. Aqui, ó. Ah, ela fechou a câmera. Droga. Eu ia pegar ela desprevenida. Muito bem. Então é isso, pessoal. Boa noite. Agradeço aí ao carinho, à presença. E foram duas horas de live com muita interação. Muito obrigado e a gente se vê na próxima live.